Gente, hoje a gente vai trabalhar determinados assuntos importantes, que tem pouco, ainda há pouca adesão dessas tecnologias dentro das escolas. Teve até uma aluna que fez um comentário em uma das outras turmas que eu já dei essa disciplina. Deixa eu ver aqui. Ah, foi na turma de terça-feira à tarde, não foi, Rogério? Eu acho que foi até uma moça chamada Vitória. Ela disse que muita coisa já tem sido implementada em algumas escolas particulares, privadas aqui de Fortaleza, escolas de nome. E eu até questionei, mas ainda assim a gente tem que lembrar que não basta somente a gente implementar determinados recursos dentro das escolas sem que a gente se preocupe com a função pedagógica de cada um deles. Então, você trabalhar com tecnologia na escola é também trabalhar dentro de uma proposta pedagógica. Porque, gente, não é brincadeira. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre realidade virtual e realidade aumentada. E isso hoje, para alguns alunos nossos, para algumas famílias que nós iremos atender, já é tão comum que, para nós, fica parecendo até um motivo de constrangimento a gente não saber mexer com essas coisas. Quer ver um exemplo? Espera só um momentinho aqui que eu vou começar a trazer meus equipamentos, tá? Aliás, eu vou levar vocês comigo, tá? Para vocês verem meu quarto. Bora lá. Isso aqui é o meu apartamento, tá certo, gente? Eu acabei de sair aqui da sala de jantar, eu vou entrar aqui no quarto. Tu tá apresentando, não dá para ver nada. Ah, não, é pela câmera. Dá para ver, não, pela câmera? Eu tô com o celular. Dá? Ah, ei, Clele, é horrível, tu tá vendo aí. Ei, Clele, o pior é que a diarista veio hoje mesmo e acabou a casa. Fez faxina, fez faxina. Peraí, mulher, tu manja nas coisas, tu é de voz. Deixa eu pegar. Ô, comédia, viu? Mas foi bem isso mesmo, gente. A diarista acabou de sair aqui e arrumou a casa. Pronto, aqui tem um óculos. Tá aqui um dos óculos que eu vou falar para vocês. Cadê aquele outro? Isso aqui é do Nintendo Switch. Não sei se vocês conhecem. Já ouviram falar no Nintendo Switch? É que nem foi a viagem de ouvir falar, nunca comi. Olha, Rose, meu sonho! Ei, Rose, se eu te disser, aqui é o meu escritório, tá? Aqui tá o Nintendo Switch, ó. Pronto. Tá vendo aqui, né, Rose? Isso aqui é um videogame que você pode montar com ele, né? Um projeto em papelão, que é esse aqui. Do Nintendo VR, ó. Nintendo Labo VR. Aí você pode montar tanto esse óculos de papelão, quanto essa bazuca aqui de papelão, para fazer alguns jogos, né? Vou levar isso aqui lá para a minha mesa, tá? A mesa que eu tô, né, com vocês. Tem cuidado aqui que... Isso aqui é caro e foi complicado conseguir. Tem coisas dessa área, como, por exemplo, esse kit VR da Nintendo, ele só vende fora, né? Não vende aqui no Brasil. Aí eu vou explicar também algumas coisas. Oi, diga, Roberto. Eu vou explicar cada detalhe daquele, porque assim, Roberto, nem tudo daquilo ali funciona com tudo, com todo o potencial da tecnologia. Então, vai ter óculos que só servem para ver em realidade virtual, vai ter óculos que vai servir para tu, inclusive, interagir com a realidade virtual. E tem óculos que, assim, tem óculos que pode baixar jogos, tem óculos que tu pode criar os jogos para o óculos. Eu vou explicar tudo, sabe? Então, é isso aqui, meio que o começo da nossa aula. Eu vou fazer agora um passo a passo disso tudo, tá? Que o Roberto acabou de perguntar, porque essa pergunta do Roberto é o que vai abrir a aula, sabe? Olha aí, ó, Clélio. Ei, Clélio, eu também, viu? Aliás, Clélio, é um jogo que eu tô brincando muito do Nintendo Switch, né? Ele é Toad. Deixa eu abrir aqui. É esse aqui, ó, que é o Minecraft Dungeons. Olha que massa. Esse aqui é o meu personagem. Legal, né? Então, assim, eu curto muito, sabe? E eu gosto de jogar muitos jogos cooperativos, né? Eu não gosto de jogar muito sozinho. Ei, demais, Roberto. Roberto, Roberto, se prepara. A aula de hoje, vocês vão sair daqui e vão dizer assim, caramba, meu mundo se abriu hoje. Porque tem muita coisa que vocês vão ver aqui que vocês não conheciam. Então, bora lá. Primeira viagem que a gente vai fazer é pelo que o Roberto acabou de perguntar. Paulo, quais são os óculos de realidade virtual que são disponíveis aí no mercado, né? Como é que a gente usa isso? Bora lá. Primeiro lugar, vamos ver os óculos. Existem categorias de óculos. O mais barato, qual é o mais barato? Eu vou lhe dar até o site para vocês encontrarem. Mercado Livre, você vai entrar lá e você vai colocar esse nome aqui, ó. Card Board. Tá certo? Pronto. Esse é o óculos de realidade virtual mais barato do mercado. Certo? Que é o óculos 3D, né? De realidade virtual da Google Card Board. Esse óculos aqui, gente, aí vem a questão que o Roberto perguntou. Professor, o que é que eu posso fazer com esse óculos? Assim, Roberto, esse óculos, ele só te dá a possibilidade de imersão. Imersão, exatamente. Você só vai conseguir com ele visualizar um vídeo que ele tem um formato, né? Ou 360 graus, ou um vídeo com estereoscopia. São os dois formatos que existem. Formato de 360 graus ou formato estereoscópico. E aí, se você quiser construir vídeos para esse propósito, você tem que usar alguns softwares para poder realizar isso. Quais são esses softwares? Esses aqui, ó. Primeiro deles é o Blender. O Blender, inclusive, é um software gratuito, código aberto, que vocês podem baixar. Tem muito tutorial, tem muita coisa na internet ensinando como usá-lo. Mas ele é realmente versátil para criar realidade virtual. E tem também um que é pago se você quiser comercializar seus produtos. Se você só quiser aprender sobre o uso dele, ele tem uma licença gratuita para estudantes, que é o Unity. Tá certo? Então, esses dois softwares que eu falei agora, o Unity e o Blender, eles servem para criar jogos, criar vídeos, criar realidade virtual que você poderá usar nesse Cardboard. Como é isso, professor? Você cria um formato de vídeo que você manda para o... É caro, é caro. Mas ele tem a licença gratuita, viu? Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Foi a Clélia, né? É, ele é caro. O Blender não, o Blender é gratuito. O Unity é... Ele é caro. É porque tem os tipos de licença. Aqui é o anúncio do Unity Pro, né? Mas se você entrar na plataforma mesmo, Clélia, ó. Deixa eu entrar na plataforma. Aí tem as opções gratuitas, tá? Deixa eu te mostrar. É tipo assim, Clélia. Se tu quiser usar para os teus alunos, para ensinar teus alunos a criar realidade virtual, tu não precisa pagar nada. Mas se tu quiser vender alguma realidade virtual que tu criou para uma empresa, para uma escola, ou para colocar na Play Store, né? Alguma... Alguma rede de aplicativos, aí você tem que pagar. Porque a licença não é a gratuita, não alcança a comercialização, né? Então tá aqui, ó. Para todos os criadores. Aí aqui tu pode baixar, sabe? Ó, inclusive tem aqui, ó. O Unity, é... Seus vários, né, produtos. Pois bem. Aí o Roberto me pergunta. Professor Paulo, e esse óculos de papelão? Ele dá uma imersão legal? Pois é. A única coisa que esse óculos de papelão tem, para te dar uma maior imersão são as lentes. E as lentes desse óculos são bem simples, né? Elas são lentes de um material barato. Então é o equipamento mais barato do mercado, sabe? Olha aí a Clélia dando uma de rica, viu, gente? Eu vou botar já, já, umas coisas que eu quero ver. Ela falar a cara da pobreza. Já, já. Só dizer uma coisa sobre essa caixa que tá aí. Essa caixa que tá aí é um projeto da Google. É um projeto Google. Isso. É o projeto Google. E tá sendo apresentado pelo Paulo. Leva muita gente a conhecer os fundamentos do que é a realidade virtual. Pois é. Inclusive, por ter falado de realidade virtual e de realidade documentada, o G. Wilson, ele nem pude entrar. Puxa. E eu tô aqui no WhatsApp tentando convencê-lo a entrar. Ensine-nos. Eu tô sendo provocativo com ele. Nos ensine, G. Wilson. A gente precisa aprender. Porque não é tão fácil assim. Então, eu tô passando também essa tarefa pro Paulo. Provoca o G. Wilson. Pois é. Uma coisa que, por exemplo, a gente não encontra ainda, né? No caso do G. Wilson, são audiodescrições de imagem e vídeos apresentados. Já imaginaram criar um passeio virtual por um museu virtual. Passeio virtual por um museu com audiodescrição, né? Ia ser legal, né? É uma proposta interessante. Então, assim, Roberto, esse óculos, ele não permite que tu interaja com a realidade virtual, certo? Ele não permite. Ele só tem a permissão, bem dizer, de você visualizar, né? O que vai estar sendo apresentado em um vídeo naqueles formatos que eu falei, né? 360 graus, estereoscópio, por aí vai. Um óculos que tem essa possibilidade de você trabalhar com joysticks e interagir com a realidade virtual, seria esse. Olha aqui, ó. Se eu colocar aqui, óculos de realidade virtual, vão aparecer vários aqui. Pronto. Esse daqui é um deles. Ele dá uma melhor qualidade de imagem, certo? Ele já dá uma melhor qualidade de imagem, tá ok? E ele permite você também conectar alguns periféricos, como, por exemplo, alguns joysticks, alguns controles, que vão se conectar ao seu celular via Bluetooth. Então, acaba sendo uma proposta interessante. Olha aí, Clélia. Gostou, meu amigo? Olha aí, Juan. Juan, tá vendo? Olha a Clélia aí pegando o teu pé. 50 conto, né? Então, 50 reais é esse óculos aqui, que tanto serve para aplicações Android como iOS, tá certo? Olha aí. Professor, e onde é que eu encontro estas aplicações? Na Play Store. Na Play Store, quem for usar Android, quem for usar iOS, né? Na Apple Store. Então, lá vocês podem encontrar aplicativos para esse fim. Exemplo. Pega esse aqui, ó. Anota que esse é bem legal, ó. Esse daqui é muito show. Vou botar na Play Store, tá? Paulo, e aqueles do Google? Aqueles que a Google, quando lançou, fez uma propaganda direta. Não é, Donha? Parece uma coisa de gal, que era pequenininho. Que tinha, tipo, um negócio que ficava acompanhando quando você andava na rua. Ah, tu tá falando daqueles Google Glass? Deixa eu ver aqui. É, aquela na porta mesmo. Rapaz. Eles evoluíram aquilo ali, Roberto. Aquilo ali já virou uma coisa tão monstruosa. É isso aqui, né, que tu tá falando? Sim, essa é uma porta mesmo, porque se ela tá ficando na rua, você ia me batendo. Pronto. Roberto, tem coisa pior do que isso aí. Já, já eu vou chegar lá. Mas o que tu tá falando é a ponta do iceberg, sabe? É o que há de mais moderno nesses óculos. Porque isso aqui que eu tô mostrando, eu vou mostrar do mais barato até o que custa um carro popular. Aí você vai ver o que é a evolução dessa tecnologia, sabe? Então, isso aqui... Oi? Gilson já chegou, é. Então, assim, esse daqui, né, que você falou que é o Google Glass, ele já é um patamar altíssimo, ele é muito caro. Sendo que já tem uma linha de óculos da Google, né, que tá além desse óculos aí do Google Glass. Tu vai ver já já aqui um vídeo. Olha só que interessante. Na Play Store, tem um aplicativo chamado Epic Roller Poster VR. Olha só. Vocês procurem esse aplicativo, ele é um aplicativo maravilhoso, que falta matar as pessoas do coração, certo? Incrível, assim, muito, muito, assim, imersivo mesmo. Ele serve, em alguns aplicativos, ele serve naqueles óculos lá, que eu acabei de mostrar a vocês. Eu vou pegar e colocar um vídeo dele, certo? Pra vocês entenderem. O jogo... Menino, o que é que vocês estão falando aí que é 0,860? Que nada a pobre se diverte e inventa. É 0,860? A Rose perguntou. O aplicativo, né? Rose, eu acho que não, viu? Mas tem outros que são pagos, sabe? Mas eu acho que esse aqui não é, não. Paulo, tudo que você falar aqui, que você é nosso próprio, a nossa forma, você diz o preço. E você diga se é grátis, porque nós somos répticos. Bom, isso aí é um vídeo que já apresenta, mas eu já já vou mostrar esse jogo, colocar a imagem dos níveis de jogo. Bom, não parece que ele é gratuito. Eu acho que ele é gratuito, viu, Rose? Só algumas fases, outras tem que pagar. Isso, Juan! Ei, Juan, bora ver esses vídeos. Ó, no meu Instagram, quem me acompanha lá, eu vou voltar a postar mais, sabe, gente? Eu tô um pouquinho afastado, mas vou voltar a postar mais. Tem uns vídeos lá no meu Instagram... De pessoas, né, fazendo o uso desse óculos, tá? Vocês vão ver aí como é legal. Deixa eu botar aqui. Vocês vão bolar de rir aqui do react das pessoas, certo? Deixa eu puxar aqui. E aí... Vamos lá... Lá embaixo. São vídeos da época que a gente ainda tava sentar em colo, nesse período de pandemia, e eu dava muitas palestras, né, em escolas, em municípios, no interior, então era bem divertido, sabe? Cadê? Tá cheirinho. Tem aqui alguns cursos que eu dei. Deixa eu ver aqui. Não é, menina? Ô, meu Deus do céu. Cadê, gente? Tá chegando. É bom que já é perto da parte de realidade aumentada, aí, quando eu for subindo, já vou na realidade aumentada. Aqui são os meus alunos, lá onde eu trabalhava, no CREAS. Pronto, eu acho que já começa aqui a bagunça. Esse aqui foi o Festival de Música, da Ibirapaba, que eu dei uma oficina lá de tecnologias assistivas, musicalização. Deixa eu ver... Opa, tá começando... Pronto, aqui é um dos óculos de realidade virtual, mas não tem nada de engraçado, não. Agora já, já chega as comédias. Ei, Clélia, demais, viu? E eu também adorava, né? Assim, é uma coisa que eu ainda sinto muita saudade, sabe? É de estar junto com os meus alunos nessas atividades aqui. Pronto, olha aqui, ó. Primeiro vídeo, tá? É esse aqui, ó. E aí, só pra vocês terem noção. Tinha gente que se jogava no chão. Quando a montanha-russa descia, tinha gente que se jogava no chão. Aí eu sempre chamava alguém da plateia pra segurar do outro lado, porque tinha gente que caía mesmo. Olha aqui essa situação dessa senhora, ó. Vai, 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 vai. Professor. Usando um desses óculos de realidade virtual, professor áudio de inscrição para o G.I. É, eu estou fazendo aqui. E aí, gente, ela está entrando em crise de riso aqui, porque a coisa foi super engraçada, sabe? Realmente é muito imersivo. Então, se tu colocar a pessoa em pé, tocando em nada, por exemplo, sabe, Clérida? Se eu te colocar sentada com óculos, tranquilo, para algumas pessoas, mas se tu ficar em pé, sem nada por perto, para tocar, minha amiga, é mesmo que tu estava nessa montanha-luz. E aí, gente, eu sou o pessoal que colocou esse óculos, tinha gente que se jogava no chão, tinha gente que se apocorava, sabe? Era muito engraçado, e gritava, era massa. Muito legal mesmo, é uma sensação de você estar literalmente no moderno. Tem um outro aqui, deixa eu ver aqui, se eu consigo. Ah, esse daqui é mais tranquilo, sabe? Deixa eu ver aqui. Eita, depois vamos marcar, ninguém sai do grupo. Quando a pandemia passar, a gente vai marcar um dia para a gente fazer isso, todo mundo junto. Não, meu amor de Deus. Você é o maior mico. Ei, você não sai desse grupo, não. Nós vamos, está combinado. O professor Rogério também, vamos fechar o grupo, porque vai me servir de pesquisa, né, também para o culturado. E é bom a gente manter esse contato, a gente vai ter outras formações. Eu pretendo que a gente tenha umas formações presenciais. E aí vai ser um momento de distração, colocar o pessoal para usar essas coisas, sabe? Vai ser bem legal. Esse vídeo aqui é um... Que é uma senhora... Alô, Vitor. Olha a tua, velha, gente. Oi, gente. No caso, eu já vi esse aplicativo, uma... A prima... É, a prima do meu primo estava usando o aplicativo desse aí, né? Aham. Da Montanha-Russa. Eu sempre tinha uma curiosidade. No caso dele, só é uma imagem que é tamanho aumentado ou ele faz algum som, alguma coisa assim do tipo? Ele faz o som da Montanha-Russa? Faz. Ele faz tudo, sabe? Ele tem uma imagem do carrinho da Montanha-Russa descendo, virando à direita, virando à esquerda, subindo, né? Tem toda aquela sensação visual. Sendo que a sensação sonora não causa tanto incômodo, sabe, gente? Isso é tanto que, assim... O que causa mesmo a imersão, né? Que a gente chama, na realidade virtual, uma imersão é o quê? É você realmente ser colocado naquela situação semelhante à realidade. Então, é tanto que no aplicativo tem lá os níveis de imersão. Se você coloca no nível de imersão maior, você tem uma maior sensação de que está na Montanha-Russa. Sendo que, como eu estava falando, infelizmente, esse efeito de imersão, ele só é maior... Traz uma maior percepção pela visão. Pela audição, você ouve, sabe? O barulho, o carrinho subindo, a rampa, você ouve descendo, mas a sensação de imersão maior está no... Como é que se diz? Está no visual. Agora, pensa comigo. Como é que a gente poderia fazer uma sensação dessa ser transmitida para uma pessoa seca? Me diz aí. Agora me pegou, porque, assim, eu já andei de Montanha-Russa já umas três vezes e também já andei naquela barca, né? E a sensação é incrível. Então, assim, não sei se teria como a gente passar essa sensação que a gente tem... Eu não podia fazer alguma dança no som. Isso aí só testando na prática para saber. Porque também... Tu já foi, Jair Wilson, naqueles cinemas 4D e shopping? Não, nunca fui, não. Cara, macho, é a coisa mais massa do mundo. Porque as cadeiras balançam. As cadeiras se mexem. Então, assim, daria para você transmitir essa sensação se você pudesse trazer alguma sensação de equilíbrio, né? Ou tátil. Então, por exemplo, tem uns cinemas de shopping que a gente chama de cinema 4D. Que a cadeira, ela se balança de acordo com as cenas do filme. Ela te joga para frente, ela te joga para trás, esquerda, direita. Treme. É super legal. Então, se a gente achasse uma plataforma que tivesse uma cadeira que desse essa sensação, além da sonora, show de bola. Ficava mais acessível para as séries. Com certeza. E assim, também tem a seguinte questão. No caso, eu acredito que uma pessoa cega, né? Que já teve essa vivência de ir na montanha-russa. É... Sim. Acredito que pode até ser uma situação. Porque uma pessoa que não acabou aí, né? Exato. Eu não sei se ela sentiria. Mas o que eu estou aqui? Você fazendo uma autodescrição, assim, bem feita mesmo, né? E uma modificação no som, eu acredito que é possível. Porque, assim, eu participei de um espetáculo musical. O nome do espetáculo agora. Mas era assim. A autodescrição, ela foi tão bem feita. E, assim, todas as sensações. Ela só mulher dançando. E a música lá. Mas eu senti grandes sensações. Assim, bem feita. Caramba, massa, gente. Pois é. Infelizmente, a gente não tem a vida. Assim, a gente vê iniciativas, né? Mas não é uma universalização, né? Paulo, essa é uma anotação que vale muito para a pesquisa que a gente pode fazer. Eu vejo muito, assim, por exemplo, em shows, né? Por exemplo, apresentações de teatrais, apresentações de dança, né? A gente já tem algumas iniciativas. Mas, por exemplo, em realidade virtual, eu não vi ainda. Sabe? Tem até um aplicativo. aplicativo, que é esse aqui, ó. Então, deixa eu ver aqui. Play Store. Manda um link desse aplicativo para me testar. Ah, o mundo da mulher usa. O mundo da... Já estou vendo a Clélia usando aqui. E entrando de cabeça, assim, sabe? No mundo virtual. Até aqui. O nome do mundo é o Wi-Fi. Wi-Fi. Espera aí, eu tenho ele aqui no celular. Opa, está para cá. Eita, eu desinstalei. Não acredito. Espera aí. Deixa eu olhar aqui na minha Play Store. Deve estar salvo. Cadê, rapaz? Esse aplicativo. Ah, achei. É isso aqui. Esse aqui é um aplicativo que te faz viajar. Cadê? Cadê? Poxa, não está aparecendo. Ah, espera aí. Acho que faltou um N aqui. Vou voltar aqui na tela. Cadê? Espera aí. E eu estou compartilhando só a guia, né? Deixa eu compartilhar a tela inteira. Para vocês experimentarem. Pronto. Esse aplicativo aqui, ele te faz viajar para dentro de um museu. Eu achei muito legal esse aplicativo. E tem um áudio, viu, Geilson? Ele tem um áudio explicando o que é que está acontecendo. Ai, ótimo. Deixa eu ver aqui. Pronto, achei. Está aqui. O nome dele é WIFI, né? Watch em VR, né? Assistir em VR. Cara, ele tem umas aplicações lindíssimas. Lindíssimas. Deixa eu mandar o link dele para vocês. Vou abrir ele no meu celular. Para vocês verem, tá? Deixa eu baixar ele primeiro. Cadê? Espera aí. Pronto. Vou baixar aqui. É um negócio, assim, sabe? Muito bem feito ele. E ele... Eu não sei se o que ele faz, sabe, Geilson? Se encaixa com uma audiodescrição. Jura você? Eu não sei. Mas ele tem uma apresentação em áudio, sabe? Do que você está visualizando. Como se tivesse um narrador, sabe? Dizendo o que é que você está vendo. Ou contando a história, né? Que você está assistindo. Aí eu vou parar a apresentação dele. Olha, vou parar a minha apresentação aqui. Vou apresentar pelo aplicativo aqui. Deixa eu botar aqui para vocês ouvirem. Cadê? Compartilhar a tela. Iniciar compartilhamento. Iniciar agora. Pronto. Vamos lá. Está aqui. Ele está baixando. Pronto. Vou abrir. E aí, no caso, eu vou virar de lado nele. Porque eu quero ver se vocês vão conseguir ver. Visualizar melhor, né? Porque quando for para a realidade virtual, aí ele cria aquelas duas imagens. Uma para cada olho, né? Que é para exatamente dar a sensação de imersão quando você usa uma lente apropriada. Então, eu vou virar ele de lado. Interessante. Ele não vira de lado na tela do computador. Nem aqui também. Ele virou, na realidade. É. Vamos ver aqui. Ainda está em pé a visualização. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Eu vou voltar. Vou escolher um outro aqui. Deixa eu ver. Professor, isso aí já é para a gente baixar? Eu me perdi. A internet está travando para mim. É. Se quiser baixar, é muito interessante. Mas a gente não vai se aprofundar nele. A gente vai ver muita coisa ainda hoje. Não vai ser que nem no Scratch ou no App Inventor. que a gente fez muitas práticas particulares neles. É mais para vocês verem a aplicação mesmo, sabe? É para o Android, é para o Android. Bom, duas formas de você visualizar, certo? A da direita, você vê pelo celular. Em pé. Que é view on phone, né? Então, você está vendo essa imagem. Como se o celular fosse uma janela para a realidade virtual. Já no canto esquerdo, você vê com um óculos de realidade virtual. Bora ver aqui com um óculos, né? Da esquerda. Pronto, aí ele pede para você encaixar em algum óculos. E tá aí, Marlon. Botei de cabeça para baixo. Não sei se eu virar com outro sentido. Olha só que legal. Então, isso aqui é uma cena de uma célula numa floresta onde você vê uma gorila e um filhote junto com ela. E para onde eu morro o meu celular, eu vou vendo todo o cenário que está ao meu redor. Olha só que legal. Então, eu estou virando para a esquerda, eu viro para a esquerda. Viro para a direita, olha só. Já tem ali um outro gorila que está aproximando. Eu vou olhar para cima agora. Eu consigo ver o céu. O céu bem nublado, né? A área de floresta mesmo. Com outros gorilas se aproximando. Se eu olhar para baixo, eu vejo o chão. Vou olhar para a esquerda, olha só. Tem uns gorilas que estão bem perto de mim agora. Gente, isso aqui, você usando óculos de realidade visual, a sensação que você tem é de estar lá dentro mesmo, né? De estar junto com esses animais. Então, aqui olhando para a direita, né? Você vai vendo uma outra parte da floresta aqui. Um toque massa aí. Então, assim, eu recomendo muito que você vai vendo, né? Esse aplicativo, sabe? Para poder ter um pouco dessa sensação, né? Nesse ambiente. Pronto, eu vou virar ele aqui para a posição normal. Eu tenho várias outras aplicações, né? São todas gratuitas. E, assim, tem uma, inclusive, Jilson, que é no espaço, sabe? Que tem umas coisas que a gente é super curioso, né? Para ver qual seria a sensação, né? A experiência de estar no espaço. Aí tem aqui algumas aplicações. Tem muita coisa legal nesse aplicativo. Esse aqui tem uma narração, sendo que é em inglês. Você me rouba. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o professor Paulo. Oi, o professor Paulo. Jilson, tu consegue ler o que a gente... Jilson, tu consegue ler o que a gente escreve no chat? Consigo, eu consigo sim. Você consegue ler que tem gente pedindo para procurar uma realidade mais amena, tipo o Brad Pitt, o George Clooney. Você viu isso? Espera aí, deixa eu ver aqui. Comédia. Eu quero um do Fred Kruger, do Jason, é mais ameno para mim. Deus é mais, Deus é mais. Mas aí, nesse ponto aí, até eu vou concordar aqui com a Cléber. Cléber, já vou achar aqui alguma realidade virtual desses famosos. Pode deixar. Deixa eu botar aqui. Comédia. Deixa eu ver. Vou voltar aqui a compartilhar. Então, assim, deu para ver como é, né? Mais ou menos, a experiência, né? A experiência com óculos, ela te traz uma imersão pelo visual. Então, as lentes te fazem sentir-se realmente dentro daquela perspectiva. Então, é muito interessante trabalhar com realidade virtual. Por isso, porque tu consegue transferir mesmo a experiência de estar no local sem realmente estar no local de verdade, né? Por isso, uma realidade virtual, sabe? Olha aí, ó. A do Juan foi ótima. Frase da aula, viu? Até agora, viu? Rogério. Qualquer realidade que não tenha o Covid está melhor que a nossa. Olha só. É um filósofo homem desse. É um filósofo. Gente, vou continuar aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela de novo. Pronto. Bom, então, a gente viu esses óculos, né? Bora ver outros. Vamos lá. A gente parou aí nesse óculos aqui, não foi? Gente, tem uns cornois que eu não vou ler, não. Mas quem quiser aí, tem curiosidade, é só ler. Ó, esse óculos aqui, né? Foi o último que a gente falou. Tem um outro, né? Que é esse aqui. O Samsung Gear VR. Que ele saiu de linha. Ele não está sendo, não estão desenvolvendo mais aplicativos para ele. Mas ele é um óculos acessível. Ele custa... Você vai encontrar de vários preços, sabe? Semi novo. Mas ele, um pouco mais novo, ele no máximo custa... Tem até de cento e poucos reais, né? Depende do vendedor. Que é esse óculos aqui, ó. Esse óculos aqui... Alguém pediu para descer, né? A Clélia, né? Para descer aqui. Ó, tem mais barato, viu, Clélia? Deixa eu mandar aqui um link logo para a Clélia. Que ela já já vai me criticar, quer ver? Pronto. Mas será que tem aplicativo para... Porque o áudio está estranho, Paulo. De vez em quando ele fica estranho, como se fosse distante. O quê? O teu áudio está estranho, como se de vez em quando ele ficasse distante. Ah, mas é outro, viu? Deixa eu puxar ele mais para perto. Realmente, o suporte, né? O tripé também pode... Melhorou mais agora, melhorou, Alberto? Não, continua. Parece que você está falando de baixo d'água. Agora, gente, está melhor o áudio medindo aí com vocês. Que em qualquer coisa eu posso sair e voltar. Olha, Clélia. Não, eu vou sair e voltar. Não, não. Agora ficou melhor, gente, o áudio? Sim, agora está normal. Boa. Pronto. Cadê aqui a Clélia? Já mandei o link lá. Maite Peruni? Quem é? Espera aí. Bom gosto, viu, Geilson? A Cidia sabe disso, Geilson. Olha só. Parabéns, viu, meu amigo? É isso aí, viu? É isso aí, viu? Tem como você, por alguns óculos, por exemplo, esse óculos aqui, ele te permite visualizar, por exemplo, Instagram, YouTube, alguns outros aplicativos pela perspectiva VR. Então, daria para ver, por exemplo, a Maite Peruni em VR, né? Ficava legal, sabe? Viu, Geilson? Aí o negócio... Cadê a minha amiga aqui? Pronto. Esse óculos aqui, gente, ele pode ser conectado a esse controle aqui, ó. Então, existem alguns óculos de realidade virtual que eles permitem você utilizar periféricos, né? Tipo, um controle, tipo um joystick mesmo de videogame, né? Então, alguns óculos têm essa possibilidade. E essa possibilidade é que te dá a... te abre a oportunidade, por exemplo, para criar interações com a realidade virtual. Por exemplo, tem um jogo aqui nesse óculos, que é um jogo de tiro, né? Que você atira em zumbis, que você utiliza esse controle, né? Que eu estou mostrando aqui, para poder atirar nos zumbis. Mas também esse mesmo óculos, se você não tiver o joystick, ele tem um touch, uma areazinha aqui lateral do óculos que funciona como joystick. Com licença, deixa eu só dar um aviso aqui, muito importante. Eu preciso atualizar os meus seguidores. Eu não sei quem foi que falou da Cidinha, mas eu quero dizer que, infelizmente, o namoro acabou e eu estou na pista de novo, tá? Então, quem quiser... Eita, menino! Isso aí, rapaz! Opa, gente! Por favor, todo mundo liga o áudio aí, dá uma salva de palmas aí para o nosso amigo solteiro que acabou de voltar, né? A pista... Isso é real? Isso é real, gente? Isso é realidade virtual? É real mesmo, é real. Já está com um mês já, que acabou. Ai, papai! Show de promotor! Então, eu não entendi direito o que é estar na pista, mas agora eu já sei. Música tema, por favor, uma música tema para esse momento do nosso amigo Geilson solteiro. Ei, como é aquela do barraco, hein, gente? Como é aquela lá do... Se eu te levar para o meu barraco, como é? Não, olha aí, Roberto. Vai, Roberto, diz como é a música. Não, gente, não. Garçom? Verdade, não. Não, Clélia. Garçom, não. Garçom é... Você está, né, na sua prensa. O meu amigo Geilson, ele já superou. E ele está... Já superei, já. Meu coração já saiu do Locking Down, está liberado. É isso! Show de bola, viu? Já, já eu boto a música tema aqui do novo momento do meu amigo Geilson, viu, gente? Cadê aqui? Geilson, se preocupe não, viu? Eu estou casado, mas assim que voltar, os momentos aqui presenciais, a gente vai levar você para um tour por lugares turísticos ali no Benfica, né? Primeiro lugar a gente vai levar é o Gato Preto, entendeu? O Gato Preto é um lugar de família, de pessoas tradicionais, né? Famílias tradicionais. Tradicionais, viu? A gente vai levar o Bar da Loura, né? 99. Ei, quer isso? Ei, Roberto, 99? Não, viu? Por favor. Vamos começar devagar. Então, a gente vai levar ele ali em Bar da Loura, toca do coelho, né? Ai, adoro a toca do coelho. Olha aí, gente, o negócio. Rapaz, gente, o pessoal não vai adiantar, viu, Paulo? Ei, Rogério, está vendo aí, né? Que o negócio está saindo do virtual e já está entrando na aumentada, viu? Rapaz, se você souber os pensamentos que estão me passando pela cabeça com esse negócio de realidade aumentada, juntando com o namoro, eita! Meninos, feche os ouvidos agora, pelo amor de Deus. Rapaz, até eu não estou nem sabendo. É muita coisa legal. Ei, tem uma série do Netflix que se chama Black Mirror. Acho que falei certo, não sei. Ele tem vários episódios sobre realidade aumentada. Porque é uma série toda de tecnologia, falando dos essens da tecnologia na sociedade. Isso que o Jair falou de realidade aumentada em relação ao relacionamento, tem um episódio parecido na série. Peraí, é no Netflix? Peraí. Black Mirror. Tem um episódio vivo. Netflix. Tem cada episódio que... Meu Deus, é muito louco. Mas... É a Rebeca, é? É a Rebeca. Rebeca, tu já viu um que é só de animação, que é estilo Black Mirror, que é o Death Love Robots? Não. Ei, ó, depois assiste esse aqui, ó. Death... Maravilhoso. Volta aí, volta aí, rapidinho. Ó, Love Death Robots. Depois tu olha esse. Love Death Robots. É só de animação, estilo Black Mirror. Bacana. Você sabe que tem um filme também aí, que é a série Black Mirror, e esse aqui, ó. Bom, velho. Esse aqui, ele é um filme interativo. Você assiste o filme e no meio do filme aparece a opção. Tipo assim, o que é que o personagem principal do filme vai fazer agora? Aí você escolhe o que é que o personagem principal do filme vai fazer. É um filme todo interativo. Caraca, que massa. Ei, gente, muito legal, viu? Cadê? Quem foi que falou aqui, ei, Juan? Caraca, meu, Juan é demais. O Anto curte A Caçada e Zima Blue, né? Cara, eu também. Eu quero anotar aqui pra ver depois. Ei, Juan, tu... Cara, tem um episódio lá do Love Death Robots que é fantástico, que eles viajam pra uma realidade paralela. Poxa, eu não vou dar mais spoiler não, mas é massa. Deixa eu ver aqui, Black Mirror. Ei, aquele que eu coloquei agora não é não, né, Rebeca, o que você tava falando não, né? Não, esse é o filme, mas tem a série. Tô achando estranho que não tá aparecendo? Olha, eu tive que fazer um trabalho, foi ano passado, não, ano retrasado, com o episódio da série Black Mirror. Eu sofri, viu, pra fazer esse trabalho, porque justamente não tinha audiodescrição. Eu tinha que apresentar... Eu tive que pesquisar na Wikipédia pra poder apresentar, senão eu preciso do filme, pra ver se eu consegui entender. Poxa, ei, será que tiraram, hein, Rebeca? Eu não tô achando não aqui. Eu acabei de expressar aqui uma Netflix e tá ainda, não sei, porque não tá aparecendo pra ti. Aparece pra mim tanto o filme, que é esse bomber, não sei o quê, que eu não sei ler, e aparece a série. Ah, tá aqui do lado. Foi mal, é porque tava meio embaçado, né, a apresentação. Deixa eu ver se eu acho. Me ajuda agora. Cada episódio é diferente. Todo episódio não é uma série que dá sequência. Cada episódio é uma coisa. Tem um episódio, por exemplo, que eles criam através de chips, implante nas pessoas, pra que as pessoas guardem as memórias das outras na cabeça. Claro, claro. É várias coisas de tecnologia envolvendo o mundo real. Aí são vários episódios diferentes. O que eu assisti foi aqui, Odiados pela Nação. Achei massa, ó. Qual, Jailson? Odiados pela Nação. Ah, sei. Achei. Gente, eu vou clicar nele aqui e vou mandar o link. Pronto, peraí. Depois vocês assistam a recomendação do Jailson, viu? Odiados pela Nação, Black People. Vou mandar aqui. Ei, é muito massa, gente. Mexer com essas coisas, sabe? Porque é cybercultura total, sabe? Esse seriado. É porque, qual é a intenção da série, né? Eles estão querendo mostrar os efeitos da tecnologia na sociedade. É tipo assim, a gente tá cada vez mais avançando tecnologicamente. Se esse avanço for muito grande, qual a consequência dele? Isso. É tipo isso que eles querem mostrar. E tem episódios que é surreal, entendeu? Tem um episódio, acho que é na terceira temporada, que é sobre likes. Que é a vida em nossa sociedade, onde todo mundo é reconhecido pela quantidade de likes que recebe. Aí a menina faz tudo pra ela ter muitos likes. Porque se ela tiver uma quantidade X de likes, ela só pode ir a determinados locais. Se ela tiver uma quantidade maior, ela pode ir a mais locais. É muito louco, mas é muito massa. Mas um dia, é porque assim, eu não sei se vocês já sentem isso. Mas hoje, o título que você carrega, às vezes, de conhecimento, por exemplo, o título acadêmico, ele, às vezes, gente, em algumas situações tem sido substituído pela visibilidade que você tem em redes sociais. Só pra um ponto de terem... Oi, Rogério, diga. Paulo, é um ótimo momento agora pra você falar um pouco sobre a sua pesquisa e sobre a etnocenologia, que você vai usar como metodologia. Ah, sim. E falando desse tema, né, gente? Pra vocês terem uma ideia, né, o meu irmão, ele é educador físico. E uma vez eu tava conversando com ele sobre esse tema, né, que a Rebeca agora mesmo acabou de puxar, que é retratado no Black Mirror, né, da questão das curtidas, dos likes, né, em rede social. Um cara chegou, um amigo do meu irmão chegou pra ele e disse, rapaz, tu viu que aquele rapaz lá, sem noção, aquele cara sem noção, que passa uns exercícios inusitados, faz umas coisas assim que a gente sabe que academicamente não é muito bem aceito, né, vai fazer uma live com um professor da Universidade X, que é o bambambam, cara, da área da educação física. E aí esse amigo do meu irmão falando isso, exatamente pela surpresa dele, tem um cara que não tem tanto estudo acadêmico quanto esse professor, né, tá fazendo uma parceria com esse professor e o professor, né, se dispondo a participar de uma parceria pra uma live, né, aí durante esse período de pandemia. E aí o meu irmão disse, cara, cada um ali tá ganhando o que quer. Aí esse amigo do meu irmão disse, cara, não entendi como assim. O cara que tá dando a live e convidou o professor, quer puxar o professor pra dar credibilidade ao que ele tá fazendo, que ele não tem tanta na questão científica, né, e o professor da universidade lá, X, que quer participar da vida com ele, tá querendo trazer pra ele seguidores. Então, olha só como tem um encaixe aí dessa questão, né, dos likes, das redes sociais, é hoje, gente, tem uma perspectiva que já foi muito falada, né, há anos atrás com um cara chamado Guido Borne, certo? Esse cara aqui, ele tem um livro, sabe, fantástico, que se chama Sociedade do Espetáculo. Sociedade do Espetáculo. E, atualmente, a gente vive uma espetacularização de alguns fenômenos, fenômenos esses que são apresentados, né, tanto pela prática humana, como também pelos seus comportamentos. E aí, pessoas hoje estão estudando esse caráter espetacular, né, de alguns fenômenos sociais. inclusive, essa versão, né, que a gente tá tendo aqui, por exemplo, de tá tratando sobre esses temas dentro de um contexto de pandemia, por meio de dispositivos móveis, tem uma característica espetacular. E aí, dentro dessa perspectiva do espetacular, tem uma área de estudo, que foi a que o professor Rogério chamou a minha atenção para eu falar para vocês, que se chama etnocenologia. O nome da área é etnocenologia. Eu estou até escrevendo aqui para vocês. É etnocenologia. Então, essa área, que é uma ciência, né, ela trabalha com o estudo, certo, do espetacular. E, junto com outras áreas, né, de estudo, como, por exemplo, a do Guido Bor, né, da Sociedade do Espetáculo, a gente procura explicar em sua profundidade, né, todos os comportamentos e práticas urbanas organizadas. Sendo que tem um estudioso brasileiro que conseguiu trazer da escola francesa, né, dos estudos da etnocenologia e da espetacularidade, uma visão do espetacular brasileira. Porque, para os franceses, essa visão do espetacular era só sobre determinadas manifestações humanas, né, que, em boa parte, eram coletivas e não se adentravam muito na perspectiva dos comportamentos banais, dos comportamentos corriqueiros, como esse nosso, da gente estar numa aula, de uma pessoa estar fazendo uma dança em meio a uma apresentação de samba de roda. Então, essa visão brasileira, quem trouxe foi esse estudioso aqui, que é o Armindo Bião, ó. O nome da área é essa aqui. Armindo Bião é o nome do estudioso, né, ó. E a área de estudo dele é a etnocenologia. Atualmente, eu estou estudando essa área aplicada a interações virtuais, né, ou interações sociais em ambientes virtuais. Então, hoje existe um termo para esse estudo que se chama etnocenologia virtual da aprendizagem, onde a gente faz um estudo deste comportamento humano, né, e das suas práticas dentro de uma perspectiva etnocenológica e virtual. E essa perspectiva, gente, ela vai muito além somente de uma análise cognitivista, de uma análise emocional, de uma análise psíquica. Ela entra em até campos, como, por exemplo, da posição do cenário onde o aluno vive, né, de também questões espirituais, as próprias crenças do aluno, para vocês terem uma ideia. Vocês... Eu não cheguei a perguntar para vocês, não, né. Ah, o meu recorte é em cima do uso de dispositivos móveis em mediações live, né, mediações live como essa, com o uso de dispositivos móveis em contexto de aprendizagem. É um recorte bem específico, é o específico do específico, sabe, Roberto? E aí está sendo muito divertido, porque abriu muito. Por exemplo, vai para a aplicativa de pegação. Ah, sim! Sabe, Roberto, né? Agora eu até me confundi assim. Não tem essa área de estudo, não. Sabe, Roberto? Falando em aplicativo de pegação, né? Paulo, como você trabalha aí com esse negócio de desenvolvimento de aplicativo, cara, os aplicativos de relacionamento não são acessíveis, cara. Pelo amor de Deus, ajuda e segue aí. Pelo amor de Deus. Poxa, a gente entra lá, a gente não consegue fazer quase nada. É difícil. Clélia, pelo amor de Deus. Tu está vendo aí, Clélia. Ó, o G.I. Mas G.I. Não, faz que nem eu. Eu pegava o Tinder e saía só passando o dedo, dava like em todo mundo. Aí depois eu olhava quem respondia. Ei, Roberto, ó, a gente tem que criar um grupo de estudos. Eu, você, certo? O G.I. Wilson e a Clélia. Pronto. E a gente vai criar um aplicativo, um app Inventor, para poder resolver isso. Aí vai ser umas cabeças... Ah, tem uma outra pessoa que a gente tem que chamar também. O Juan. O Juan, eu acho que é uma pessoa muito criativa. Olha só, amor acessível. Olha que lindo. Acessibilidade no amor. A Rose também. Olha a Rose. Estão entregando aqui teus talentos, viu? Então, isso é uma coisa subjetiva, Geus. Aí o que é bonito para mim pode não ser bonito para tu. É sobre isso que eu ia falar. É mesmo, Roberto? E na cultura do espetáculo, existem vários espetáculos. Existe, vamos dizer, o cotidiano que se torna um espetáculo. Quando o pessoal está vendo o Suricate Ceboso. está atrás de um cotidiano espetacular. está certo? Quando você vê o Fortaleza Ordinária, tá? Então, você está atrás de uma outra forma do cotidiano espetacular. E hoje a gente tem coisas que são locais, tá? Tem coisas do nosso cotidiano local, temos também coisas do nosso cotidiano nacional. nas redes sociais. Aliás, existem muitas possibilidades de aprendizagens nesse sentido. E se vocês estiverem interessados em formar um grupo de estudo para investigar esse espetacular virtual nas redes sociais, eu acho que seria algo fantástico, seria algo bom. isso é massa, eu estou dentro. Entender a cultura do espetáculo. Viu, Jair? Porque, por exemplo, nesse lance da cultura do espetáculo, existem os espetáculos do cotidiano, que a gente muitas vezes desvaloriza o nosso cotidiano, e existe também o espetacular o espetacular na rede. O Facebook tem um modus operandi de espetacular. O Instagram tem um outro modus operandi de espetacular. Tá? Era só isso que eu ia falar, Paulo. Não, tudo bem. Olha, a Clélia já se dispôs aqui a se especializar nesse assunto, né, quer estar trazendo sua experiência aqui para nós. acabei de ver aqui o que quiser se especializar nessa área, mas como, o que... Pesquisa interessante também seria pesquisar as mulas sem cabeça, porque vocês, héteros, pelo menos vocês não têm que esconder o rosto. Você entra em um aplicativo de relacionamento gay e está cheio de mulas sem cabeça. Você só vê corpo, você não vê cara. O povo não se mostra cara. São poucos os que mostram o rosto. A grande maioria é mulas sem cabeça. Não tem cabeça, não tem rosto. É corpo, pessoal. E é mesmo, Roberto, eu não sabia disso, não. É, seria estranho se vocês soubessem. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu vou contar uma história para vocês. É o seguinte, eu já cheguei a participar de muitos grupos de WhatsApp, certo? De pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, pessoas com baixa visão. E nesses grupos é assim, a gente vai se conhecendo e aí um vai divulgando o grupo para o outro, aí você entra em um grupo, pronto, é uma porta de entrada para você entrar em vários grupos, né? Aí, nesse negócio de bate-papo, conversa vai, conversa vem, aí um rapaz lá que ele tem baixa visão, ele falou assim, olha, tem um grupo de um WhatsApp que é só de pessoas que têm deficiência visual que são gays. Aí eu fiquei, poxa, como deve ser essa realidade, né? Eu vou pesquisar. Aí eu cheguei lá, fui lá no privado, falei, olha, eu podia entrar nesse grupo só para fazer uma pesquisa, aí ele, não, cara, porque o povo lá é muito discreto, ninguém é assumido e tal. Aí eu, não, tudo bem, eu respeito. Aí eu, nossa, eu tenho que dar um jeito de entrar nesse grupo, né? Aí depois eu fui lá, aí eu mandei outra mensagem pra ele, eu falei assim, cara, é porque é o seguinte, é porque eu tô querendo me descobrir, sabe? Aí tu podia deixar eu entrar. Olha aí. Aí eu fui entrar lá no grupo. Só que assim, uma coisa que eu curte perceber é que se você ser homossexual, né? Você ser gay, já é um preconceito que a sociedade tem, agora junta, você ser gay e você ter uma deficiência, o preconceito é maior. Aí eu digo que a mula não tem cabeça, não tem corpo, não tem nada, porque nesse grupo que eu entrei, depois eu me descobri que eu era hétero e saí, lá ninguém era assumido para a família, sabe? Ninguém, todo mundo era muito calado, todo mundo era muito quieto, era tudo por debaixo dos panos, tudo assim, as escondidas, e o meu Deus do céu, sabe? E foi assim, uma realidade que eu fiquei refletindo, meu Deus, quem vive essas duas realidades, nossa, deve ser sofrer, deve sofrer muito, porque, poxa, é tão complicado não arrumar, é tão complicado e não precisar, porque se sair, a sociedade não é tão, né? Eita, muito, gente, muito interessante esse debate aqui, porque você já tinha, Rogério, ouvido um debate como esse, eu nunca tinha pensado nessas perspectivas, mas é muito interessante mesmo, para haver estudo ou pesquisas dentro dessa área, né? Eu já havia visto situações como essa, porque, por exemplo, há mais ou menos oito anos atrás, eu fiz a campanha da candidata Michelle Meira, né? Certo. E uma das bandeiras dela era justamente o público dele. e eu me lembro que a gente foi para um trabalho lá no, eu nem lembro se era no Pirambu, mas era próximo do Pirambu, a gente foi falar com a comunidade gay de lá, né? E foi uma série de travestis. E o único que era hétero era eu, tá? Então, evidentemente, a gente vai numa postura de se preparar tudo mais, sabe? Eu fiz o seguinte, levei a discussão para as redes sociais, tá? E daí, nessa discussão nas redes sociais, você vai acabar vendo que são seres humanos como nós somos, que são pessoas como nós somos, tá? mas o nós, os chamados héteros, né? A gente ainda tem um espectro muito fechado do mundo, tá certo? A gente tem um espectro muito fechado das possibilidades do mundo, tá? E eu acho interessante essa discussão porque eu vi, por exemplo, pessoas como a CUBES que eram tão legais, eram praticamente quase uma fila, né? Sofrendo na pele se ela era menina ou não era menina. Está entendendo? Então, esses preconceitos nossos são pesados, tá? E nas redes sociais ainda são muito pesados. Eu queria ter trazido ela para poder fazer uma fala com vocês, né? Mas seria interessante, tá? A gente ter um fórum de discussão discutindo essas coisas, tá? inclusive a ideia de transhumanidade, que muita gente não sabe o que é, mas a transhumanidade é você substituir partes do seu corpo por partes eletrônicas, por partes robóticas, tá certo? Essa ideia de transhumano é uma ideia muito forte, eu acho que vai pegar mais força no século XXI, tá certo? E essa discussão sobre a informática educativa nesse processo é importante, porque daqui a pouco o transhumano vai passar por isso. Vai, vai ter muitas questões, né? Bem interessantes sobre essa área do transhumanismo, né? Eu até já li uma vez em uma revista sobre alguns implantes, né? De chips que funcionários de algumas empresas na Europa, né? Implantavam, né? Na pele, muito próximo à mão, né? Aqui, inclusive, e esse chip servia, por exemplo, para eles abrirem portas dentro da empresa, terem acesso a determinados dispositivos eletrônicos, alguns deles eram rastreados, né? Por meio desse dispositivo, também, bater ponto, exatamente, Roberto. Então, é uma perspectiva que não está muito longe do, assim, não é uma coisa futurística, não, já tem, inclusive, muito bem, assim, muito difundida, né? No nosso presente mesmo, sendo que em outros países, né? É o capitalismo de vigilância. Exatamente, viu, Roberto? eu até para você uma série que passou o ano passado na HBO e foi Years, Years and Years, né? Você imaginando um futuro, um futuro da Inglaterra daqui a 25 anos e passando os anos no transcorrer da série, né? Pode procurar aí no Google Years and Years. Tá? Vou mandar esse link aqui para a galera aqui desse texto que eu acho muito massa. Fala sobre... Todas essas coisas que a informática educativa está falando, realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso que a gente está mencionando para vocês e mostrando um pouquinho para vocês é o que a gente vai tentar. vai estar enfrentando daqui a 20, 30 anos. Professor, eu vejo assim que a informática da educativa, essa disciplina, tecnologia, eu acredito que ela pode contribuir muito e até de uma forma mais rápida com a inclusão de todos, não só da pessoa com deficiência, mas do ser humano como um todo, porque o que acontece? Eu sigo muitos youtubers com deficiência visual, né? Eu sigo uma moça que ela está fazendo mestrado na Inglaterra, ela tem baixa visão, e ela disse que ela fez um experimento social. Ela entrou no Tinder, e aí, primeiro, ela entrou lá e ela não falou que tinha deficiência visual, não falou que tinha baixa visão. Colocou a foto dela lá e, nossa, ela recebeu like de todo mundo, todo mundo deu like dela e tudo. Quando ela falou que tinha deficiência visual, gente, os likes caíram. Pouquíssimas pessoas deram like. Eu acredito que esse instrumento informático da educação, informática da educativa, eu costumo utilizar muito o termo que a gente precisa educar para incluir, educar para inclusão. Então, eu acredito que essas tecnologias, elas podem ajudar bastante, porque a gente pode fazer um trabalho de conscientização de uma maneira prática, desenvolvendo aplicativos de relacionamento e lá colocando pessoas com e sem deficiência, LGBTQ+, fazendo essas conscientizações. Então, eu acredito que esse caminho pode contribuir bastante com a inclusão do ser humano como um todo. Perfeito. Show de bola a sua fala, viu, Jesus? Muito bom. Bom, Paulo, a nossa palavra para você. Tá certo. Gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausazinha agora, né? Eu vou dar um intervalo aqui para vocês. A gente volta, deixa eu ver aqui, 8h03, a gente volta umas 8h20, tá certo? E aí, a gente continua, tá certo? Vou dar aqui um intervalo para vocês lancharem, alguma coisa, saírem um pouquinho da exposição da tela, né? e também para assimilar todos esses debates que a gente acabou de fazer. Foram muito poucos. é Lula 2022 e Geilson 2022. Quem sabe ele não vira vice do homem. Olha aí! Como que dá? É isso, pessoal. Oi, gente, estou até daqui a pouco. Olha, gostei, hein? Quem sabe? Quem sabe? Eu gostei da sua proposta, Geilson. Gosto em você. Obrigado. por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo, por um Brasil de inclusão, sabe? Gostei da sua proposta. Geilson Souza, 22. E ainda está na pista. Está na pista, é. Eita, pai. Pois é, eu vou botar vocês de inveja, vou ali comer uma espirra. Ok? Porra. Ah, é? Espera aí, cadê o bolo, hein, amor? Eu também não. Não quero que não. Não quero que não. Arroz. Olha aí, sei não, viu? É isso aí. Para fazer inveja, olha aqui, olha que eu vou comer agora. Foi nem tu que fez, foi a tua mulher que eu vi ela passando, olha aí. Olha. Fazendo inveja, hein? Muito pior, amor. Era para machar de inveja, se fosse você que tivesse feito, mas foi a sua esposa, mas menina. Ai, tu despercebeu, menina? Sei não, viu? Eu tenho a mão toda bonita passando aí. Gente, olha, foi então até daqui a pouco, viu? Beijo aí. Tchau, tchau, tchau. Eita, Rosa. Opa, gente, voltando. Ai, quem está comigo? Deu tempo, gente, de descansar um pouquinho aí, comer alguma coisa, conversar um pouco. Conversar um pouco. Deu sim, professor. Ele, Lidiano, mas foi boa, não foi essa primeira parte da aula, foi bem divertida mesmo. Foi. Ai, meu Deus. Não, eu fico imaginando, né, como deve ser em sala de aula, sabe, vocês? A agitação, a diversão, como deve ser da aula para vocês. Deus quiser, como vou ainda ter quatro anos aí de doutorado, né, eu quero ter essa experiência aí de poder ficar em sala com vocês, conhecer vocês. deixa eu ver quem está chegando. É a Ana Kelly aqui. Luiz Henrique chegou. Ana Carolina, Rebeca, Iáscara. Gente, vamos lá, então, continuar aqui com a nossa aula. Assim, a gente falou muito sobre realidade virtual, foi? Agora a gente vai falar sobre realidade aumentada. Até terminar a aula, a gente vai falar sobre realidade aumentada, tá certo? Opa, chegou, minha amiga. Então, vamos lá, continuar aqui com a nossa aula. Estou aqui também, viu? Estou na pista. Ai, papai. Ah, Clélia, estou pesada. É muito espirra, hein, minha amiga? Oh, coisa boa, gente. Olha a aula aqui para vocês. Então, vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar a parte de realidade aumentada. Vamos lá, gente. Bora ver o que é realidade aumentada. Voltando para o meu Instagram, realidade aumentada é a possibilidade de você criar elementos de computação gráfica dentro da nossa própria realidade. E esse sistema, né, ele pode ser feito de diferentes formas. Hoje, já existem aplicativos de realidade aumentada que não precisam ler um cartão para poder gerar um objeto de computação gráfica sobre ele. Antigamente, sabe, Jilson, para você poder criar uma realidade aumentada, você tinha que pegar uma câmera, filmar um código, né, uma imagem que era um código e aí, a partir desse código, que era uma imagem, você via pela sua câmera um objeto 3D, um objeto de computação gráfica sobre aquele ambiente que você está filmando. Então, isso era a realidade aumentada nos seus primórdios, né. Mais tarde, o pessoal conseguiu desenvolver formas de computação visual, onde um computador, um processador no seu dispositivo, isso, Luiz Henrique, perfeito exemplo, ele consegue ler o ambiente e ele, analisando o ambiente, sabe, Jilson, isso pela câmera do celular, viu, Jilson? O celular ou outro dispositivo, por exemplo, um webcam, ele mandaria a imagem do ambiente para um software que iria processar essa informação e identificar naquele ambiente superfícies. E aí, ele colocaria os objetos 3D, os objetos de computação gráfica sobre essas superfícies, sem precisar mais dos cartões em código, cartões de código. E aí, o Luiz Henrique deu um exemplo aqui, fantástico, de uma tecnologia de realidade aumentada que já não precisa desse cartão, né, que é o jogo do Pokémon Go, né, o jogo do Pokémon Go, ele já consegue mapear realidades aumentadas, né, por meio de superfícies. Então, ele analisa uma superfície por meio da imagem captada pelo dispositivo, né, que é, no caso, o celular, e aí ele consegue colocar os Pokémons, né, sobre essa superfície, dando uma maior verossimilhança ao que seria aquele Pokémon na nossa realidade. E aí vem o termo realidade aumentada, né. Aqui, eu vou mostrar para vocês um aluno meu com um aplicativo, né, de realidade aumentada, onde ele criou junto comigo um sistema solar. E aí, nesse sistema solar, a gente filmou um cubinho, que era um código, esse código que está, né, impresso no cubo, fazia com que o aplicativo dele lesse aquela imagem com o sistema solar. Então, está bem aqui, ó. Olha que legal. Olha aí, ó, vai. fica assim, isso, olha aí, que massa. E o legal é que... Eita! Olha aí, 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 E aí ele vem acompanhado de uma musiquinha Infelizmente a música parece que está alta Alguém não, algumas pessoas reclamaram aqui Essa música você pode tirar do aplicativo E tem só o efeito visual Então isso são exemplos de realidade aumentada A realidade aumentada hoje, gente Ela inclusive já subiu no seu patamar de desenvolvimento Inicialmente ela foi muito utilizada Ela ainda é muito utilizada na área do marketing Na área, por exemplo, de propaganda Muitos produtos vêm com aplicações de realidade aumentada Por exemplo, Gerson, olha só que legal Tu abre uma revista E vê lá na revista a imagem de um carro Que tu gostaria de comprar Aí eles te dão a opção de tu baixar um aplicativo Daquela empresa Onde com esse aplicativo Tu filma a imagem do carro na revista E aí sobre a revista vai aparecer uma imagem Em computação gráfica Do modelo daquele carro que tu está vendo Entende mais ou menos Tu deixa de ver a imagem do carro em 2D Que seria numa folha de revista E passa a ver ele em 3D Então você tem uma maior noção de como é esse carro mesmo Então eles usam muito isso na propaganda Inclusive com carros Mas também já teve várias aplicações com perfumes Tem outras Por exemplo, empresas que já usaram Usa-se muito na arquitetura Para poder mostrar um modelo 3D da casa Então tem muita coisa legal Na nossa área da educação Tem algumas aplicações Que eu tenho utilizado Por exemplo, corpo humano Muita coisa Oi, alguém falou? Eu Dois perguntas Uma minha e de outra pessoa O QR Code Ele é tipo uma realidade aumentada por cards? Ou não? Tem nada a ver? Não O QR Code Ele tem uma aplicação Na realidade aumentada Mas o QR Code em si Ele é como se fosse um hiperlink Sabe? 2D Ele é uma imagem hiperlink É tanto que você usa o QR Code Para acessar sites Para acessar Outros dispositivos Outras informações Mas na realidade aumentada Existe o QR Code também Que é os cards, né? É, que são os cards Então, assim Aliás Na realidade aumentada hoje Inclusive já existe A possibilidade de você Personalizar os cards Tu entende o que eu estou querendo dizer? Porque antigamente Não era aquele card, né? Preto com branco Com alguns pontinhos pretos Alguns pontinhos branco É muito parecido com o QR Code Pronto Estilo QR Code Hoje já tem aplicativos Já existem aplicações Onde o QR Code Não é mais necessário Tu pode, por exemplo Tá aqui Eu tenho aqui Uma marca de adoçante Eu tive uma foto Da marca do adoçante E essa foto Vira meu cartão Vira meu card Tá certo? Não entendi Mas estou compreendendo É, né? Peraí Eu vou te mostrar aqui Peraí E outra pergunta Que fizeram aqui Antes que se perca A Ana Caroline Ela perguntou Sobre os hologramas Se eles se encaixam Nessa realidade aumentada Sim Hologramas Na realidade Hologramas Eles extrapolam A realidade aumentada Eles entram em um outro conceito Que se chama Realidade mista Que é a junção dos dois Então é É uma evolução É uma evolução Da realidade aumentada É você juntar A aumentada Com a virtual Paulo Uma vez Eu estava falando Sobre essa questão De QR Code Eu queria até te perguntar Se isso se encaixa Na realidade aumentada Uma vez eu assisti Um vídeo De uma youtuber Com baixa visão E ela mostrando Um batom E esse batom Ele vinha Com um QR Code Que você apontava E quando você apontava Nesse QR Code Vinha as informações Das cores Do Da cor Do batom E teve outro Outro vídeo Que eu também vi E esse era De um livro Esse livro Ele era todo Em braile Ele tinha As letras ampliadas E tinha até Algumas texturas E aí Ele tinha QR Code Também Aí quando apontava O QR Code Para a câmera Do celular Todo o conteúdo Que estava Naquele livro Tinha também Em libras Então no caso Ele pode ser considerado É realidade Bora lá Assim Eu não sei Se chegaria A ser realidade Aumentada Porque não há Nenhuma Representação Gráfica Associada Aquele Aquele Aos dois casos Por exemplo Se Penso eu Não tenho certeza Dessa questão Mas por exemplo Penso eu Que se for só O áudio Rapaz Eu acho que é Realidade aumentada Sabe Porque acaba Porque acaba Que não é Aumentada Somente De uma Representação Gráfica Mas de um Conteúdo De áudio Tu está Entendendo O que eu Quero dizer Eu acredito Que seja Realidade aumentada Por mais Que não tenha Nenhuma Computação Gráfica Associada A Esse QR Code Sabe Só o Áudio Ah Mas tu Diz que Aparece Em Libras Né Geilson Então Provavelmente Aparece Ou um Vídeo De alguém Fazendo Né Interpretando O texto Que está Lá em Braille Para Libras Né Ou então Aparece Um Modelozinho 3D De um Personagem Né Um avatar Fazendo Os sinais Tá Entendendo Então Eu acho Que é Realidade Aumentada Assim E assim Eu já vi Outro Vídeo Também Que é Esse Era assim Era um Cartaz Aí nesse Cartaz Tinha esse QR Code Aí o rapaz Apontava A câmera De celular Bens QR Code Que estava No cartaz E saia Toda a Audio descrição Saia tudo Assim O que tinha Nas imagens E o que tinha Escrito Bem detalhado Ai que legal Eu estou achando Aqui Um vídeo Geilson Não sei se é O que você Falou É assim Boticário Cria tecnologia Para vender Batom Pelo YouTube Não sei se tem Um vídeo Aqui Se tiver Ia ser legal Esse vídeo Que eu vi Foi do canal Amanda Para você Ai que massa Pois eu vou Ver se eu Abro Aqui Esse vídeo E ver Se ele É o mesmo Sabe Deixa eu Botar aqui Com vocês O teste De maquiagem Mais rápido Do mundo Valendo Viu Agora é só Ficar Aqui Testar Que você Também Para poder Testar Vários Direto No celular É um vídeo Esse daqui Geilson Que você Filma o seu rosto Né E você vai Fazendo gestos Com as mãos Tipo Passando a mão Sobre teu rosto E ai A câmera Reconhece Esse movimento De passar Uma mão Sobre teu rosto E troca A cor do batom Então toda vez Que tu passa A mão no rosto Aí troca A cor do batom E tu consegue Visualizar isso Porque tu tá Filmando teu rosto Em selfie Né Pela câmera frontal Então tu tá Vendo aqui O teu rosto Né E a medida Que você vai Passando a mão Na frente do rosto Você vai trocando A cor do batom Na sua imagem Né Que tá sendo filmada Então é uma Realidade aumentada Sim Porque você vai Vendo A cor do celular E mudando Graficamente Né Pelas cores Disponíveis Do produto Né Que é o batom Da Boticário Bem legal Massa A ideia é boa Viu Deixa eu ver Outro aqui Tu falou de um Que era um livro Em braile Não foi disso? Foi Deixa eu ver aqui Um livro Em braile Que Eu vou contar No canal Amanda Pra você Eu só não sei Como é o título Do vídeo Certo Ela tem busca No site dela? Tem É no canal No youtube Ah é Então tem que olhar A playlist Dela Né Espera aí A pergunta Para Certo Inclusive Eu tenho até O whatsapp Dela Viu Se quiser Entrar em contato Oh massa Viu Eu vou tentar Ver se eu acho Esse livro Em braile Ó Tá aqui Livro em braile Em realidade Aumentada Espera aí Deixa eu ver Ela é de Salvador Bahia Deixa eu ver Não Ainda não acho Não Ainda sei não Espera aí Vou botar aqui Livro Em braile Com Realidade Com realidade Com realidade Aumentada Para livros Eu acho que Se você bota Livro acessível É mais fácil Se tiver no final Dela Tipo Livro acessível Né Beleza É Para você Achei aqui O canal Dela Deixa eu ver Aqui Certo Tem uma busca Livro acessível Fala galera Tudo bem com vocês Mais um vídeo No ar E o vídeo De hoje Tá aqui Um livro Totalmente Acessível Eu acho que é esse Bora ver aqui Tá carregando Tá carregando aqui Ainda Viu gente Pronto Fala galera Tudo bem com vocês Mais um vídeo Começando aqui No nosso canal Eu espero que vocês gostem Deixe seu like Que é importante Para ajudar No nosso conhecimento E também Porque eu sei Que você vai gostar Desse vídeo Que é um vídeo Muito especial Hoje Eu vou falar Sobre um livro Totalmente Acessível Eu vou falar Sobre um livro Uma história De amor Da Isabela Eu vou explicar Tudo para vocês Sobre esse livro Aqui Então já Deixa essa like Comenta Aqui embaixo No blog Do Facebook Do Instagram E o site Do livro Então No site Você tem Todas as informações De como adquirir O livro Se você tiver interesse E no Facebook E no Instagram Tem todo o projeto Sobre o livro Enfim Todas as fotos E eu vou contar Um pouquinho Para vocês aqui Porque eu recebi Recentemente Esse livro Vale a ele É tátil Também É Você acaba Tudo É O seu livro Porque eu vou mostrar Para vocês Como esse livro Pode ser dado Por qualquer pessoa Com deficiência Independente Da deficiência Que ela tenha Então Bora para o vídeo Deixa eu ver Bom Como vocês podem ver Na capa O livro Tem braio No livro Aqui embaixo Tem braio Tem o nome Da A capa A capa A capa Para você sentir Então tem os olhinhos Tem as orelhinhas Do cachorrinho Vale Que massa Né Gente Ah eu amei Quando eu assisti Esse vídeo Eu fiquei doido Para esse livro Tátil Totalmente Acessível Para os assistentes Visuais Que massa Não só Para os assistentes Visuais Aqui dentro Espero que vocês Estão vendo Aqui dentro Tem o livro Né O anúncio E aqui Vou botar Mais para o Aqui Tem um código Um QR Code E nesse QR Code Aqui Quando você ativa Abre um vídeo Abre vários vídeos Na verdade Porque é toda História Contada Em Libra Exatamente Olha só Jeio É o que você falou Né É Eu sei que Algumas As pessoas Também sabem A leitura Comercial A leitura Português Mas é muito importante Também ter um livro Totalmente Em Libras Que é a língua Do deficiente Auditivo Né E aqui Dentro do livro Como vocês podem ver É cheio De coisas Ou tem Coisas para a gente tocar Para cheirar Então Caraca Que legal Julio Só até para cheirar Tem Tem também Que é para a gente sentir Com aquele velho Tem a mochila Que tem coisa dentro Então É um livro Totalmente Acessível Tem as letras Ampliadas Para quem tem Baixa visão Tem mais coisa Que a gente pode mexer E tudo tem Desse Tem gente Isso aí É um exemplo Viu Um livro Esse Para Ou não é Isso que eu estava Pensando aqui Para atividades sensoriais Para atividades sensoriais Então assim É muito Interativo O livro Vai além De você só Ler uma história Você sente Muito legal Muito legal A proposta E para quem Para quem é deficiente Visual Visual Total E não sabe Braille Está tudo bem Porque aqui No final do livro Tem um CD Com áudio Olha só Tem um CD Todo esse áudio Aqui dentro Se você é cego Mas não sabe O Braille Tem um CD Com todo o áudio Do livro Rapaz Pois é Porque Eu vou fazer uma pausa Até para fazer Uma observação Aqui Gente Isso daqui Que vocês estão Acabando de ver De por exemplo O livro Ele é Um livro Para Ele é um livro Muito sensorial Você tem essa categoria É um livro Acessível Para todos Literalmente Literalmente Para todos Olha Eu nunca tive Eu nunca tinha ouvido Falar de um livro Tão acessível Como esse Nossa Eu fiquei de boca aberta Não Eu também Eu trabalho há 10 anos Com a educação especial E nunca tinha ouvido Falar desse livro Nem sabido De uma Proposta Semelhante Sabe E uma observação Que eu estava querendo Fazer Que é legal Sabe o que era Que ela disse Que se a pessoa Não for cega Mas não souber Para ele Tem acesso Ao áudio Porque eu achei Interessante isso Porque eu me lembrei De uma palestra Que eu dei Lá no ICIS O Instituto Cearesse De Educação De Surdos E quando eu cheguei lá Para dar palestra Eu comecei a dar Minha palestra E tudo E eu conversando Com a diretora Depois Ela me falou Uma coisa Que eu achei Super interessante Sabe Ela disse Que dentro Do ICIS Porque Porque é interessante Porque a gente Às vezes Acha Que por ter Surdo Dentro de um Instituto De Educação De Surdos Todos os Surdos Lá São iguais Tu tá entendendo Esse capacitismo Que eu tô falando Sim Tá né Tipo assim Todo surdo Que tá lá É igual É Todo surdo Sabe ler Todo surdo Sabe ler Todo surdo Faz a leitura labial Isso E a gente não sabe Que não é assim É uma diversidade Muito grande Pronto Então eu Quando ela me falou Isso né Que Eu cheguei lá Com essa impressão Ah É uma escola De ensino médio Para surdos É um instituto De referência Do estado Se eu não me engano É um dos poucos Do país Então aqui Todo mundo Deve saber Libras Deve saber A língua portuguesa Deve saber Tá todo mundo Rapaz Quando ela começou A me falar A realidade Lá Gelson Ela disse Paulo Aqui dentro Nós temos Três Universos De surdos Aí o É mesmo Três Três Universos Ela É Paulo Aqui nós temos Os surdos Que sabem Libras E sabem A língua portuguesa Nós temos Os surdos Que não sabem Libras E nem sabem Língua portuguesa Que se comunicam Por mímica E tem os surdos Que sabem Libras Mas não sabem Língua portuguesa Aí eu Puxa rapaz Isso deu uma explosão Na minha mente Sabe de isso Porque aí eu vi O quanto que a gente Acaba sendo restrito Nas nossas iniciativas A gente raramente Consegue Agregar o todo A gente é muito Puntual Até mesmo Quando a gente Vai para o específico Tu tá entendendo O que eu tô Quero dizer? Se a gente Vai para o cego A gente só cria Uma possibilidade Para o cego Que em tese De forma capacitista Seria pensar Que todo cego Sabe braile Então eu vou fazer Um livro Só em braile Para que todo cego Possa ler Porque o cego Ele já nasce Sabendo braile E os cegos Que não sabem braile Então teria que ter Uma opção em aula Então achei muito interessante Isso que eu vivenciei lá Sabe? E aí no livro Que a Amanda tá mostrando Ela revela esse lado Eu achei super importante Ela falar disso É bem interessante Porque assim Vamos supor Tem ali Um aluno cego Em sala de aula Então a primeira atitude Do professor É buscar saber Como aquele aluno Aprende Porque eu acredito Que a primeira ideia Que vem na cabeça Da gente Ah, é cego Pronto Do livro em braile E tá resolvido Não, depende Você tem que avaliar O histórico Daquele aluno A cegueira dele É de nascença Ou ele perdeu A visão depois Só aí Já existe Uma grande diferença Uma coisa É você Nascer cego Você nunca ter visto nada Outra coisa Outra coisa Outra coisa é você Ter visto Uma boa parte Da sua vida E de repente Você ter perdido A visão E outra coisa Como é a minha realidade É você ter nascido Com baixa visão Ter visto um pouquinho E depois ter perdido A visão Certo Então você já vê Que já é um universo Muito grande Gente, que legal Obrigado Por ter falado Dessa possibilidade Dessa experiência sua Gente, eu vou mandar O link aqui Do livro Para o chat Muito massa Muito massa Essa proposta de livro Viu, Jailson? Canal Amanda para você Aí vocês podem Colocar lá Para buscar Livro acessível Mas eu mandei Um link aí Para vocês no chat Hoje, Jailson Pode falar Não É Falando Sobre essa questão Da Da diversidade Que existe Existe No YouTube Muitos YouTubers Com deficiência visual Essa Que existe Claro Se você Se você Acompanhar O canal De cada um Você vê Que cada um Tem Diferentes Tem pensamentos Diferentes Usam As tecnologias Fazem as coisas Do dia a dia De forma diferente Do fato De duas pessoas Duas pessoas Teriam a mesma deficiência Teriam no mesmo grau Não significa Que as pessoas Vão Aprender da mesma forma Não significa Que as pessoas Vão reagir Da mesma forma Sim Isso aí Jailson Eu Eu tive Essa experiência Sabe com quem Com autistas Lá no CREAS Era muito comum Chegar pra mim Autistas Asperge Né E aí Ah Pra quem não Não sabe Gente Autista Asperge Era o antigo Termo Que se tinha Do código Internacional De doenças Né Volume 10 Que era o CID 10 Que eles chamavam Né Que tinha lá Nos transtornos Globais Do desenvolvimento O autista Com síndrome De asperge E aí Esse termo Hoje Né Numa versão Mais atualizada Do código Internacional De doenças Ele tá com O termo Autismo Leve E mais atual Ainda Dentro da Perspectiva Da neurodiversidade Né Que é um movimento De pessoas Que fazem parte Desse grupo Né E que querem Não ser vistas Como pessoas Doentes Mas sim Como pessoas Diferentes É O termo É Neurodiverso Né Geilson Você ser autista É fazer parte Da neurodiversidade Né Você não é Considerado Né Uma pessoa Que tem Uma doença Né Você é uma pessoa Doente Até mesmo Até mesmo Eles são Super Protagonistas Dos movimentos Pelos direitos Deles Né E colocam Até algumas Críticas Como por exemplo Tem aparecido Muitas Com respeito A cura Do autismo Né Engraçado Né Que atualmente Em termos Científicos Né E Médicos Não existe Essa cura Do autismo Né Ou sair Do espectro Né E eu conheço Alguns autistas Que em redes Sociais Eles combatem Muito Essa visão Então tem Várias Vários Termos Aí Falando dos Autistas Eu tinha Autistas Que tinham Sabe Geilson Quase a mesma Idade Uma diferença De idade Muito pequena E eles Com o mesmo Laudo Do mesmo Médico Olha que interessante Os dois Com o mesmo Laudo Do mesmo Médico E os dois Eram totalmente Diferentes Um do outro Mas totalmente Diferentes Mesmo Sabe Assim Em graus De De manifestação Né Dos comportamentos Estereotipados Das interações Sociais Da comunicação E na aprendizagem Nem se fala Então É você realmente Estudar Caso a caso Né Geilson Isso Tem que estudar Caso a caso Pra você Poder Ver qual a melhor Forma De você Passar aquele Conhecimento Pra aquele aluno Muito legal Gente Olha Voltando aqui A aula Depois dessa Contribuição Maravilhosa Aqui do Geilson Deixa eu ler Aqui O que a Clélia Colocou Ela disse Um exemplo Disso É uma amiga Peraí Deixa eu ver Aqui Um exemplo Disso Deixa eu ver Pronto Um exemplo Disso É uma amiga Minha Ela é surda Mas somente A partir dos Dez anos De idade Devido a um Sarampo Por isso Ela desenvolveu A fala E todos falam Com ela Como se ela Escutasse Porém Ela precisa Ler os lábios Que ignorância Pois é Acontece muito Clélia Mas gente Isso é pra todo mundo Ninguém é igual a ninguém A Rebeca Tá falando Perfeito Concordo Rebeca A Clélia Outra fala da Clélia Que muito boa Não existe um receituário Exatamente Clélia Não existe uma receita De bolo Pra Para o atendimento Para se dar aula Para qualquer Uma dessas questões É você realmente Conhecer o caso De cada um Gente Continuando Vamos continuar Aqui na parte De realidade Aumentada A Rebeca Tinha falado Para mim Que tinha entendido Mas talvez Não tinha entendido Tão bem Porque eu não fui Muito claro Naquela parte Da substituição Dos cartões Em realidade Aumentada Para cartões Personalizáveis Olha aqui Como é que se fazia Realidade aumentada Antigamente Gente Era assim Vixe Pera aí Que eu não estou Compartilhando Só um momentinho Se fazia assim Você filmava Um QR Code E aí A partir da filmagem Desse QR Code Você conseguia gerar Um objeto 3D Uma computação gráfica Sobre o que você Estava filmando Então aqui é um exemplo Olá meus alunos Tudo bem? Enquanto não chega A volta Nossas aulas presenciais A gente vai tentando Fazer algumas coisas Aqui durante esse tempo Aproveitando que a gente Está em casa Para poder não parar Também de estudar E continuar produzindo E aí eu estou fazendo Aqui já algumas Aplicações em Realidade Aumentada Para a gente Quando voltar Poder estar aplicando Isso dentro dos nossos Conteúdos escolares Ok? Então Quando a gente voltar Também as atividades De Realidade Aumentada Estarão voltando Por enquanto Por enquanto Estou deixando Vocês aqui Com o que eu já Estou fazendo Percebam aí Gente Jailson E em breve Passo para vocês Poderem visualizar O código O celular de vocês Sabe Preto e branco Um abraço Gente A vocês Tudo de bom Até logo Quando eu filmo Essa folha de papel Com o meu celular Olá meus alunos Tudo bem? Enquanto não chega A volta Nossas aulas presenciais A gente vai tentando Fazer alguma Que é bípede Ele se assemelha A uma forma de Se um comum De uma ave Tipo uma galinha E ele era Um dos maiores Carnívoros Da época Dos dinossauros Aí eu consigo Gerar ele Sobre essa folha De papel Ah, tá certo Jailson Quando o vídeo Tá rolando Eu pauso o vídeo Pra fazer a descrição Pra ti Ou eu faço Junto com o vídeo Não, é melhor Pausar o vídeo Pronto Quem falou isso Aqui agora Foi o Cadê? Foi o Juan O Juan me chamou A atenção aqui Obrigado, viu Juan Pra eu pausar E te explicar, viu Deixa eu ver outro Pronto Tem outro aqui Jailson Que é um vídeo Meu Pronto Aí agora Jailson Fiz o seguinte Eu tirei O QR Code E ao invés Do QR Code Pra reconhecer O card Né O que vai reconhecer O objeto 3D Onde eu vou colocar É uma imagem Que eu queira E aí O que é que eu fiz? Eu peguei a capa De um livro E transformei A capa De um livro Meu Em um card De realidade Aumentada Então quando eu filmar A capa desse livro Vai gerar Uma realidade Aumentada Sobre ele Que no caso Aqui é um sistema Solar Estava aqui Olhando a minha biblioteca E relembrando o quanto Que a gente acaba Tendo que estudar Para entender Alguns assuntos Principalmente aqueles Que nos dão mais prazer Como no meu caso Estudar sobre o autismo E como tornar A aprendizagem deles Cada vez melhor Estava me lembrando Aqui muito desse livro O cérebro autista Da Temple Grand Que é autista Uma exímia pesquisadora Da área E também do comportamento animal Eu deixei aí um vídeo Para vocês verem Um pouco mais Da fala dela No meu link Na bio Ela fala que Alguns autistas Têm um pensamento Visual Ou seja Eles conseguem Ter um raciocínio Mais facilmente Elaborado Sobre ideias Abstratas E informações Auditivas Por meio da Representação visual Como eu estou fazendo Agora aqui Com a realidade aumentada Fica aí a dica De leitura Para vocês Um abraço Pronto Isso aí Que eu acabei De fazer Foi um aplicativo Que eu criei E assim Por que Que eu não fiz Uma aula Hoje Com vocês Semelhante A do Spread E semelhante A do App Inventor É porque Houveram Algumas Questões Como por exemplo Nem todo mundo Tem uma impressora Nem todo mundo Tem uma impressora Multifuncional Com scan Porque por exemplo Essa imagem Eu tive que escanear Ela Do livro Para poder Levar ela Para o software Não Não precisa De impressora 3D Não Sabe Juan É uma impressora Mesmo Uma impressora Que tivesse A função De copiar Imprimir E escanear Então assim Eu fiz uma pesquisa Não foi Professor Rogério Com a turma De terça-feira Tarde E muitos Alunos Me relataram Que não tinham Impressora Em casa Depois Quando eu fui Dar aula Eu fiz o uso De alguns aplicativos De celular Que dá Para chegar Perto Desse efeito E aí Ocorreu Outra limitação Não foi Rogério Que foi A gente ver Que alguns aplicativos Que nós Propusemos Eles não eram Compatíveis Com os celulares Que a maioria Usava Então tinha gente Que tinha Aplicativo Que tinha celular Que o Android Não Não aceitar Não era Compatível Com aquele Com aquele Aplicativo Então Foi mediante Isso Que hoje A gente está Tendo uma aula Com vocês Onde não é Uma aula Oficina Uma aula Mais Demonstrativa De mostrar Os exemplos Mas Não se Desesperem Porque vai ter Futuramente A possibilidade De a gente Fazer isso É só É só Um momento Que a gente Está mapeando O que está O contexto De vocês Foi Jailson Pode falar Paulo estava Me lembrando Também De uma reportagem Que eu assisti Que foi No programa Da Sabrina Sabrina Sato Já está Com o tempo Já Era um casal De cegos Eles eram cegos E a moça Essa mulher Ela estava grávida E aí Para ela saber Como estava O bebê dela Na barriga Eles fizeram Toda essa impressão Em 3D Ah sim Eles fizeram Um scan 3D Isso Isso Existe já Jailson Existe uma tecnologia Gente Que se chama Scan 3D Que aí Você passa A câmera Do seu celular Sobre um objeto E aí Você consegue Mapear Todo esse objeto Em 3D Mesmo Você vai girando O celular Ao redor Do objeto E aí Você consegue Criar Inclusive Impressora 3D Um modelo 3D Daquele Objeto No caso De uma grávida Como não seria Possível Pelo celular Acho que deve ter sido Pelo ultrassom Viu Jailson Pois é Eu fiquei curioso Para saber Porque assim Como passou a reportagem Não tinha Audio descrição E eu fiquei voando Meu Deus Como é que deve ter Sair do isso Eu vou Colocar agora Aqui Eu estou chutando Certo Que seja Por meio Do ultrassom Ele faz Um ultrassom Por meio Do ultrassom Ele consegue Uma imagem Em 3D Da criança E aí Depois Ele manda Para um software De modelagem 3D Para imprimir Uma impressora 3D Vamos ver Impressão 3D De bebês De bebês De Ah está aqui Impressão De 3D De bebês Ainda Ainda no útero Achei Cadê Ó Dispositivo Permite Que mães Imprimam O seu bebê Em 3D Foi no programa Da Sabrina Sato Foi Foi Deixa eu botar aqui Programa Da Sabrina Pronto Achei Uma homenagem Ao meu primeiro bebê Sabrina Sato Sato Compartilha Ultrassom 3D Da filha No Instagram Mostra Quartas Oi Aqui está Muito particular Dela Não está Aparecendo Mas eu acho Que se você Colocar Casal Com deficiência Visual Tem acesso A Para Casais Com Deficiência Visual Vamos lá Ah Eu achei Aqui Está aqui Ultrassom Impresso Permite 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 Que casal Cego Veja Seu filho Bora ver Se é isso Está aqui Ultrassom Impresso Em 3D Em 3D Olha só Gente Vocês Estão Estão Vendo Que Que massa Que massa Máscara Tá Tá Irado Deixa eu ver Se tem um vídeo Tem um vídeo Aqui Deixa eu voltar Aqui Está sem áudio Ah é porque Não é a guia Beleza Está saindo Os bebês Que elas estão Esperando Até ver Alguns detalhes Nas ultrassonografias Que são impressas Em 3D Marcelo Bruse Bom dia Para você É um casal Com você Ansioso Para esse momento Bom dia Luciano Bom dia Raquel Todo mundo que está Acompanhando a Globo News A gente está acompanhando Um momento super especial Do casal Sabrina E William Eles são de Curitiba Têm deficiência visual E vieram para o Rio de Janeiro Para ter a noção exata Para saber como está O tamanho da filhinha deles Aos 7 meses de gestação O molde foi impresso Foi feito Numa impressora 3D Nesse projeto Da PUC Do Instituto Nacional de Tecnologia O médico Eron Werner É o responsável Pelo projeto Vai entregar agora O molde E a mamãe está Ansiosa já Está aí a Sabrina Recebendo o molde Sabrina Tem palavra Para descrever esse momento? Incrível Muito emocionante A gente saber Como é que está O nosso bebê Dentro da barriga Está até emocionada Com esse momento Muito bom Maravilhoso É um projeto incrível Acho que Principalmente para a gente Que é deficiente visual Saber Como que está o bebê Porque a gente Não tem a noção Da foto Não tem a noção Da imagem Como outras mães Então poder tocar No bebê É algo maravilhoso Vamos conversar aqui Rapidinho com o médico O Heron Werner Que é o responsável Pelo projeto Como funciona Essa impressão 3D Explica para a gente Esse projeto Começou em 2008 Numa parceria Da Clínica Alta Instituto Nacional De Tecnologia E PUC-Rio O objetivo O objetivo é extrair imagens A partir das ultrassonografia E ressonância magnética E traduzir Imprimir essas imagens Com a impressora 3D Ou seja É uma tradução Do que você vê na tela Seja por ultrassom E ressonância Para as impressoras 3D Isso se aplica muito bem No acompanhamento Dos casais De gestantes Deficientes visuais E o que isso representa Para a medicina Um passo importante Até para a má formação também Sem dúvida nenhuma Um dos objetivos Do projeto É usar como Ter um objetivo educacional Ou seja A impressão 3D De fetos Com má formações Para estudos Multidisciplinares Em escolas de medicina também Tá ótimo Obrigado Lembrando Raquel e Luciano Que esse é um projeto gratuito E qualquer grávida Com deficiência visual De todo o Brasil Pode participar E ter um molde Do fetos Ai que legal Eu fiquei com a gente De fazer um Muito legal Gente, fantástico Né gente Isso aí Eu falo Tem um outro aspecto A impressora 3D Que ele usa Não é nada Exageradamente grande Não é nada Você tá entendendo? E aqui no UFC Na medicina Mais especificamente Na morfologia Tem um professor Que dá aula De pós-graduação Na educação O professor Gilberto Ele tem a tecnologia Que pode fazer Esse tipo de impressão Pois é Eu achei bem Bem simples A impressora 3D dele O que eu fiquei curioso Foi em saber Qual é o O formato Que o Ultrassom Consegue gerar A imagem Transferir Para o 3D Qual software Faz o O apuramento O tratamento Desse objeto 3D Para mandar Para a impressora Tá entendendo? O professor Gilberto Trabalha com a professora Mazé Na parte do ensino de ciências Tá? Muito legal Muito legal Muito mesmo Muito mesmo Tá? Gente Muito boa Ei Valeu Viu Jair Muito boa Essa ideia Que tu deu Da gente Buscar esse tema Pois Paulo Vai estudando Aí Quando eu fizer Meu filho Tu me dá Um bicho Desseio de presente Não Já Vou ficar calado Tem umas surpresas Aí O cara Tá na pista Cuidado Tô na pista Na pista Rogério Tu já imaginou Quantos meninos A gente vai ter que fazer Impressão 3D Aí No G Eu sei O homem O homem Tá animado É Paulo Ele tá na pista Eita Gente Ó Aí Aí Vem uma coisa Muito interessante Hoje A gente Falou aí De algumas Realidades Aumentadas Né Mostrou Como dá Pra ter Por card Como dá Pra ter Por card Personalizável E também Dá pra fazer Realidade aumentada Sem card Nenhum Que foi O que o Luiz Henrique Foi o Luiz Henrique O Luiz Henrique Chamou a atenção Da gente Pra o exemplo Do Pokémon Foi Pronto O Luiz Henrique Gente Lá no comecinho Da aula Ele chamou a atenção Da gente Pra que a realidade Aumentada Dava pra ser feita Pelo Pokémon Go Sem card Nenhum Sem card Preto e branco Né Estilo QR Code Sem card Personalizável Então assim Existe hoje Né Formas De você Gerar QR Realidade Aumentada Sem precisar De cards Por exemplo Isso aqui Eu tava Na academia Com a minha esposa Cadê Deixa eu ver aqui E a gente Gerou Uma realidade Aumentada Deixa eu ver se é pra cá Ou se eu Ou se tá lá Pra baixo Certo E aí eu fiz Um do corpo humano Próximo a ela Sabe Deixa eu ver se tá por aqui E foi muito legal Sabe Muita gente depois Ficou perguntando Poxa Isso é um aplicativo Da academia Que você Visualiza O corpo da pessoa Não, não, não Eu fiz E projetei O modelo 3D Aqui na academia Mas o pessoal Ficou super curioso Achou legal Deixa eu ver aqui Eu acho que não tá Mais tão fácil De achar Sabe Se não tiver Aí eu já passo Aqui tem até Alguns exemplos Que eu faço Com os meus alunos Esse daqui Foi bem legal Olha só Esse aqui fui eu Lá no meu trabalho Hoje aqui tá bem tranquilo No CREAS Viu Não é dá pra aproveitar E bater um papo Com os amigos Aqui no intervalo Sabe Tá tudo de boa Só esperando ser liberado Só esperando ser liberado Aí eu tô sentado Aí eu tô sentado Aí tô batendo um papo Comigo mesmo Né Eu vou fazendo um monólogo Aí dizendo que Tô só esperando aqui Tocar, né Pra ir embora E aí eu gerei Duas realidades aumentadas Uma de um gárgula Do meu lado esquerdo E um dragão Do lado direito E aí eu digo assim Ah, daqui a pouco Eu tô indo embora Mas por enquanto Dá pra bater um papo Com os amigos Ficar de boa, né Aí eu boto Os dois monstros Né Do meu lado E filmo eles Aí fica bem legal Porque é bem realista Né Tá muito bem feito Agora o gárgula é tranquilo Dá medo do Bolsonaro Esse outro aqui, gente Que é o do corpo humano Legal, né Interessante, não é não Então assim Esses aí São o estilo Que o Luiz Henrique Falou pra gente Eles não tem card Eu reconheço Uma superfície E coloco ele Sobre os objetos Sobre as superfícies Olha que legal Esse daqui Que eu fiz Com meu aluno Aquele outro jarro ali É Ele tá bem em cima De ti agora Aquele outro jarro ali É Ele tá bem em cima De ti agora Legal, né Gente Esse aí Que eu fiz Junto com o meu aluno Viu, Jailson É lá naquela Parte ali Onde o pessoal Se sentava Ali naquela pracinha Em frente à sala 8 Tu lembra Que tinha uma pracinha O pessoal Lanchava Colocava Ai, lembro Ai, cara Bom demais Aí uns salgados Pra vender Aí bem ali Naquela escada Do meio Tem a rampa Que é o tobogã de cego Que o pessoal brincava Porque não tinha Não tinha regularidade nenhuma No CREA Que ela Pra cegos E tem a escada Do lado Aí na escada Eu coloquei Um dinossauro Que a gente chama Eu acho que é Apatassauro É, gente? Esse dinossauro Que é um dinossauro Quadrúpede Que tem um pescoço Bem longo Aí esse dinossauro Tá lá Interagindo Com um aluno meu Sabe? Então é muito legal Dá pra fazer Mas esse no caso Esse efeito aí Que você faz Ele só pode ser feito Com imagem Ou tem como Colocar algum áudio? Ah, tem Tem como colocar Áudio, sim Sendo que Uma coisa Que eu tava vendo Aqui Gerson Que seria Seria legal Além do áudio Sabe? Não sei Era Era interessante Ter algo a mais Sabe? Do que o áudio, né? Isso aí a gente A gente ainda pode ver Sabe? Assim como é que Porque o que eu tava Pensando, né? Pensando nessa questão Da Da acessibilidade Me veio muito aqui A realidade do surdo Que, por exemplo Você tendo um efeito Desse daí Você pode criar um efeito Do intérprete Fazendo a tradução Do que você tá falando Por causa Se você não tiver Um intérprete ali Disponível Que é muito difícil Você ter Aí você já pode Usar esse efeito aí O mesmo pode ser Feito também Com a audiodescrição Ai, Gerson Eu vou te mostrar Então aqui Uma coisa E eu queria Que todo mundo Que tá assistindo E ouviu isso Do Gerson Se seria possível Mais ou menos assim Olha essa realidade Aumentada Que eu fiz aqui Ela é um planeta Terra Com a lua Girando ao redor E ao mesmo tempo Tem um vídeo Em realidade aumentada De dois alunos meus Explicando Essa realidade aumentada Que de acordo Com o Gius Uma ideia legal De acessibilidade Seria fazer isso Colocando no lugar Dos meus alunos Uma pessoa Fazendo uma interpretação Mil libras Ou um áudio De uma pessoa Fazendo áudio Descrição Desse vídeo Vejam isso aqui Se bate com o que Eu tô pensando Ou se eu tô Equivocado A Terra É um planeta Que está na terceira Posição Na proximidade Do Sol A Lua É o satélite Na lua Natural Da Terra Então como ela Vai se convencer As pareces De uma coisa Eu também Tem vários Tentados E mais altos Foi legal Que nessa hora No finalzinho Do vídeo Uma criança Veio E veio Me fazer umas perguntas O áudio Ficou um pouco ruim Porque eu tava Gravando Um gravador De tela Mas seria Mais ou menos Isso Uma proposta Interessante Dentro do que O G. Wilson Falou O que vocês acham No lugar ali Por exemplo A gente colocou O planeta E a Lua Aí coloca A Terra E a Lua Para meio que A Lua girar Em torno da Terra E ao mesmo tempo Gerar um videozinho De uma interpretação Em Libras Um intérprete De Libras Explicando Aquele modelo Ali O que vocês acham Olha isso aí Em videoaula Ficaria perfeito Acho que era legal Não era Olha aqui Um outro exemplo Deixa eu mostrar Outro exemplo Aqui G. Wilson O que eu vou mostrar Agora É um sapo Em 3D Em cima da minha mesa Lá da minha sala De trabalho Em cima Um pequeno vídeo Falando sobre Os anfíbios Né Olha aqui Gente Vocês sabiam Que os anfíbios São os únicos vertebrados Que quando nascem Tem cauda E vivem na água Outra curiosidade É que quando vão crescendo Crescem também Quatro patas E vivem na terra Esta mudança É conhecida Como metamorfose Por hoje é só Amigos Espero que vocês Tenham gostado Vocês sabiam Que os anfíbios São os únicos E aí E aí Gente O que vocês acharam Eu acho que isso aí Seria ótimo Para as crianças Eles iriam aprender Muito Na facilidade No visual Boa né Rosino Era um potencial Junta A ideia Da Clélia Com a ideia Do G. Wilson Dá uma coisa Muito massa Ana Carolina Também Aqui acrescentou Então dá Para fazer isso Que o G. Wilson Falou Olha aí Rogério Podia a gente fazer Sabe Um livrozinho Um livro Em realidade Aumentada Para crianças Surdas E a gente Poderia ver O auxílio Do G. Wilson Para fazer Um para Para crianças Cegas Por exemplo Sobre ciências Pode pensar nisso E faz esse Modelozinho aqui Bota o modelozinho Do 3D Do objeto Faz o animalzinho Em 3D Com um videozinho Fazendo Ou a audiodescrição Ou Como é o nome Meu Deus A interpretação De livros Pode fazer Porque Eu já tenho Já uma ideia Sobre o que Podemos avançar Nisso Show de bola Show de bola Isso dá Para a gente Fazer E olha só Essa possibilidade De tradução Eu posso Falar com O professor Mato Teodorico Que coordena O Instituto Nexus Para a gente Fazer isso Já numa Orientação Lúdica Massa Perfeito É muito legal Isso aqui Eu até tenho Esse exemplo Aqui Isso aqui É a cara Da Clélia Olha só Que pode muito bem Ser pessoas com autismo E que torna a atividade Bem mais interativa Olha só Que legal Oi Eu sou a vogal A A de abelha Legal né E você coloca o objeto 3D lá Mas não só isso Som E imagens Eu sou a letra A A de abacaxi Oi Eu sou a vogal A A de abelha Eu sou a letra A A de abacate Eu sou a letra A A de ameixa Eu sou a letra A A de abóbora Muito divertido né E aí A cada dia Eu vou estar colocando Uma nova letra Novos objetos 3D Pra vocês poderem mostrar Entenderam aí gente Que legal né Vocês viram aí Que é assim Sabe Jailson O que eu mostrei agora É um vídeo Mostrando uma folha de papel Onde eu coloco Uma realidade aumentada De uma abelha Em 3D Sobre a folha de papel E Tudo está em QR Code né São vários QR Codes Ao todo são Seis né Cada QR Codezinho É uma letrinha do alfabeto Uma letrinha do alfabeto Não É uma forma De se escrever A letrinha A Então tem uma letrinha A Minúscula Cursiva Então tem uma letrinha A Maiúscula Cursiva Tem uma letrinha A Maiúscula Bastão né E tem uma letrinha A Minúscula Na forma Como é essa forma gente É a forma o que Como é que eu chamaria Aquela última letrinha A Do cantinho direito ali É a forma como ela é escrita No computador né Mas eu não sei Se tem uma nomenclatura específica Eu sei que aquele A ali Triangular né A gente chama de letra bastão Não é isso Há outras letras ali A gente chama de cursiva Não é isso Alguém sabe Tu sabe Rogério Como é que se chama Essa letrinha A Aqui no cantinho direito Eu também Ó Rebeca Impressa Pronto Kelly Perfeito Obrigado Kelly É a impressa Então eu tenho a letrinha A Nas três formas Cursiva Bastão E impressa Tá certo Então assim É uma forma de A gente pode fazer isso Para todas as letrinhas Do alfabeto né Então é Dá para fazer um livro De alfabetização E realidade aumentada Então é isso Sabe gente Tem muitas Possibilidades É um universo novo Sabe A Rose Eu chamo letra de máquina Legal Então assim A gente pode Criar novos projetos Estar juntos Em outras perspectivas Eu não queria que vocês Fossem embora agora Porque falta eu passar ainda A parte de realidade mista Que não vai ser Muito longa São só dois vídeos E eu queria que vocês assistissem Vocês me permitiriam Mais um tempinho De dois pequenos vídeos Para eu falar Da parte de realidade Mítica Eu fico Até a bateria do meu celular Aguentar Eu fico Gente eu posso ter o apoio De vocês Quem puder botar sim Com certeza O apoio Se o G.I. O Sanapista Não é todo mundo Fica Beleza Ô gente Obrigado Então olha Se preparem Para o que eu vou mostrar Tá certo Se preparem Para o que eu vou mostrar O que eu vou mostrar Vocês não viram Encanto nenhum Até agora Provavelmente Tudo que a gente falou Aqui é muito novo Ainda vai demorar um pouco Para chegar De forma universal Nas escolas Quando eu digo universal É em todas as escolas Por quê? Porque boa parte Desses equipamentos Vocês viram Que alguns deles São caros Tanto uma impressora 3D Quanto um óculos De realidade virtual Quanto uma tecnologia De realidade aumentada Requerem algumas Especificações No caso da impressão 3D Uma impressora 3D No caso De um óculos De realidade virtual Quanto maior a imersão Mais caro Às vezes O acesso a esse recurso No caso da realidade aumentada Quanto melhor for Essa tecnologia Normalmente maior também Tem que ser a tecnologia Do dispositivo Que vai gerar ela O que também gera Uma limitação de custo Porque alguns celulares Mais populares Às vezes não tem como Gerar essa demanda Esse tipo de recurso Então a gente Ainda vai ter um tempo Para isso chegar A se popularizar Entretanto Existe um recurso Que nem no popular A gente tem expectativa De quando chegue Até nós Na educação Que se chama Realidade mista O que seria A realidade mista Professor? Seria a união De realidade virtual Com aumentada Qual é o melhor Exemplo Professor de tecnologia Atual Que desenvolve isso? Eu vou mostrar Para vocês A tecnologia Atual Que melhor Representa isso Ela custa Isso aqui Deixa eu mostrar Aqui para vocês Ela custa Isso aqui Vocês vão No mercado livre E escrevem Isso aqui Polo Lens 2 Olha o preço Desse óculos Aqui De realidade mista Bem baratinho Gostaram aí? Exatamente Quem é que trouxe A conta Para chegar A casa? Gente Qual a exigência Dá para comprar Dois desses? Gente Esse óculos Ele é Atualmente A tecnologia Mais avançada No que diz Respeito A realidade mista Ele custa Aqui no mercado livre 62 mil e 500 reais Mas ele na loja Na loja Da Microsoft Ele custa 20 mil reais Convertendo Para De dólar Para reais Então você vem aqui Na loja Da Microsoft E mesmo assim Ele ainda custa Caro para nós Está aqui ele Comprar agora Eu estou doido Para botar O meu cartão Aqui E já comprar Um brinquedo Desse né Está aqui Ele custa 3 mil e 500 dólares Que Convertidos Atualmente Calma Peraí 3 mil e 500 dólares Pronto Dólares em reais Isso daí Equivale a mais ou menos 20 mil 20 mil e 105 reais E 6 centavos Então esse é mais ou menos O valor desse óculos Bora lá E professor O que é que esse óculos faz Que ele é tão formidado Gente Basicamente Vocês lembram do filme Homem de ferro Quem lembra Aqui bota sim Aí Homem de ferro Lembram né Pronto Basicamente Esse óculos É como se fosse O óculos Do capacete Do homem de ferro Basicamente É isso Eu vou mostrar Aqui um vídeo Para vocês Do que é Que esse óculos Faz Tá certo Então você Vem no youtube Coloca Hololens Por esse preço Ele tem que fazer café E lavar minha louça E eles tem Esse trailer Que eu acho Formidável Que é do Hololens 1 De 5 6 anos atrás Hoje já tá no 2 Aí eu vou mostrar Aqui para vocês O desmanteiro Que é Esse óculos O que é que ele faz Ah Um outro exemplo Do que você Ele só deixa O cidadão pobre É Pronto A maior Ele deixa O cidadão pobre Gente Sabe um outro Exemplo legal Do que seria Esse óculos Ele gera Aquele efeito Semelhante Ao do jogador Número 1 Vocês viram Esse filme Jogador Número 1 Eu vi Dei uma olhada Depois desse filme Ele é como se fosse Aquele universo Ali que ele abre De possibilidades Então bora lá Eu coloquei guia Eu vou colocar aqui Guia Vou no Youtube E vou rodar o vídeo Aqui para vocês Olha que filme Jailson Aqui é uma cena De um vídeo De propaganda Nesse óculos Onde ele fala Que tecnologia Está por todo canto No mundo E o que é que nós Podemos fazer Com essa tecnologia Quais são os limites dela O que é que ela pode ser capaz De nos auxiliar Aí eles vão mostrando Flashes de imagens De pessoas trabalhando Em um laboratório De torres De energia eólica Com aqueles cataventos enormes E por final Uma pessoa Olhando para o horizonte De forma contemplativa Sentada sobre um banco E com o controle E com o celular Na mão Aí agora A coisa acontece Gente, vocês estão entendendo O que é isso aí? Isso é realidade aumentada Geralmente Sobre qualquer superfície Lembram aí que alguém Falou em hologramas É quase isso Você consegue Gerar realidade aumentada Sobre várias superfícies Sem necessidade de cards De QR code De nada Então assim Gilson A primeira cena É um cara Abrindo uma tela De televisão Na parede Da sala dele Sem precisar De televisor nenhum Ele começa A assistir TV Na tela da parede Por realidade aumentada Ele consegue ver também Ao mesmo tempo Como é que vai estar O clima hoje Na cidade As condições De temperatura De chuva Cara Tu cria Uma mini estação De lazer Na tua casa É exatamente isso Os Skynet Ah Não, não, não Skynet Vai chegar já, já Já, já Eu mostro a Skynet Para vocês Vou continuar Olha só Aí A cena anterior Vocês viram É uma mulher Fazendo um projeto De uma moto No computador Aí ela olha Para o lado E vê o projeto Que ela está fazendo No computador Do lado dela Em cima da mesa E aí ela consegue Sair daquele ambiente 2D Para o 3D Com a moto dela Pronta Em cima da mesa Aí ela se levanta E vai lá na moto Na realidade E faz uma alteração De produto Na moto A partir do que ela acabou De fazer no computador Sendo que virtual Em realidade aumentada Gente Imagina o que é isso Sabe Imagina o que é isso Tu está Hora no virtual Hora no real Hora na aumentada Estão entendendo? Aí aqui É uma videoconferência Em realidade aumentada Tipo Tu está Com o teu óculos Vendo tudo Que está rolando Ao teu redor E ao mesmo tempo Batendo um papo Com alguém Por meio de videoconferência Sendo que Em realidade aumentada Tu está entendendo? Você está aqui Com um videozinho Em realidade aumentada Rolando aqui a conversa E ao mesmo tempo Tu está conversando Com várias outras pessoas Realidade aumentada Para o lazer De uma pessoa brincando De Minecraft Olha aqui o ensino remoto No futuro Olha o ensino remoto No futuro Como é que vai ser Presta atenção Aquilo ali é uma pessoa Viu gente? Aquele corpo ali Do lado Aí as cenas agora Jailson São de Pessoas Conversando Umas com as outras E simulando Ambientes Até espaciais Então tem um cara Com óculos Conversando Com o outro Que aparece Na forma De um avatar Virtual Na frente dele E ao mesmo tempo Eles criam Todo um ambiente De Marte Que está sendo Captado Por um robô Que realmente Está lá em Marte E transfere Essa imagem Para eles Então eles conseguem Visualizar Em tempo real Como é que está A superfície De Marte ali E ainda interagimos Com os outros Pode falar Rogério Você já passou Já das Nove e meia Né? Hã Então vamos dando Uma finalização Já, né? Pessoal E semana que vem Hã Semana que vem Lamentavelmente Né? Eu só vou poder Apresentar As notas Para vocês Mas se vocês Quiserem Um momento A mais Com o Paulo Eu posso Conceder Esse momento Após Entregar A nota De vocês Pode ser? E aí O Paulo Ele vai fazer Uma fala Aberta Sobre o que Ele desejar É Também Então Perfeito Então Paulo A semana que vem Eu entrego As notas Para os garotos Pode ser Na semana que vem Vamos fazer Um espetáculo Bacana Para todo mundo Pode ser? Pode Pode ser Tá? Então Agora Eu vou Passar A palavra Para o Paulo O Paulo Já vai Ele vai Mostrando Mais coisas E daqui a pouco Ele já vai Finalizando Tá bom? Alô Paulo Opa Tô ouvindo Posso continuar? Passei a palavra Para ti Gente Aí olha só Esse final Certo? Eu vou correr O vídeo Todo Só para vocês Entenderem Então O final De todas Essas possibilidades Porque quando Você muda A forma Que você vê O mundo Você pode Mudar O mundo Que você vê Isso é Microsoft Hololens Incrível Né Gente Viram Aí O que Há De futuro Esperando Por nós Então Eu encerro Essa aula Deixando Esse boom Na cabeça De vocês Não existe Mais Aquela História Somente Do Viralata Caramelo Nós agora Estamos Conscientes Que existe Algo Bem maior Do que O que Só o Viralata Caramelo Realidade Aumentada Existe Realidade Mista Já Sendo Desenvolvida No mundo Todo Como uma Tecnologia Que vai mudar Drasticamente A nossa Relação Principalmente Depois da Pandemia De forma Remota Principalmente E a gente Tem que Estar Preparado Para Essas Mudanças Sabe Eu acho Que Assim Isso Que eu Mostrei Hoje Para vocês Vai demorar Um pouco Para estar Em nossas Mãos Sob controle Nosso Por causa De alguns Custos Mas nada Impede Que a gente Tenha Um Arcabouço Teórico Pedagógico Já preparado Para quando Isso chegar E se tornar Mais acessível A nós Então Deixo aí Essa provocação Para vocês Da realidade Mista E convido Vocês Para a nossa Próxima aula Que provavelmente A gente vai Fazer uma coisa Eu não vou dar Spoiler Não Sabe Mas vai ser Muito legal Também Que nem as Outras foram E contando Claro Com a participação De vocês Não tem como Não ser boa Queria agradecer Aqui A todos vocês A Clélia Quando será O professor Rogério Vai definir O Andrade Selgerilson A Clélia A Rebeca Luiz Henrique Luana A Médica Deixa eu ver Aqui quem mais Paulo E assim Para fechar Com chave de ouro Eu queria te colocar Mais uma provocação Aqui Que é o seguinte Uma dificuldade Que nós cegos Enfrentamos bastante E pessoas com baixa visão Também É que por exemplo A gente vai procurar Assistir uma série Na Netflix E a audiodescrição Ela só é disponibilizada No idioma Original do filme Então por exemplo Se o filme é em inglês A audiodescrição Ela só está disponível Em inglês E quando a gente Tem algum trabalho Acadêmico Que a gente precisa Assistir Essas séries Esses filmes É muito complicado Aí o que é que A provocação Que eu te dou Será que não tem Uma tecnologia Que a gente possa Utilizar o QR Code Tipo Na hora que a gente Aponta Para determinada Série da Netflix Aí a gente Já tem acesso A audiodescrição E a janela de livros Para a gente Não ficar dependendo Da boa vontade Da Netflix Que disponibilize Ou não disponibilize A audiodescrição Tá certo Procurar Procurar Ver isso Gente Mas tá aí Gente Eu nunca Não sabia Desse detalhe Importante Que você falou Que a audiodescrição É na língua nativa Da produção Cinematográfica Incrível Eu achava que Fosse na nossa língua Sabe Quer dizer Que só Não é não Nossos Tipo Filmes brasileiros Séries brasileiras Isso E assim Eu pelo menos Eu tenho muita dificuldade De assistir filme Por conta disso Os filmes Que a gente consegue Encontrar Com audiodescrição São poucos E são assim Filmes antigos Tem um aplicativo Agora Chamado Brasil Acessível Que tem alguns filmes Com audiodescrição Só que esses filmes São bem antigos Tipo Saiu um lançamento De uma série agora Um lançamento de um filme Não tem como a gente assistir Porque não tem Entendi Ah, pois eu vou Com a coragem Eu sou isso Pode deixar Gente Alguém gostaria De falar alguma coisa Antes do encerramento Aqui da aula De hoje Ah, só agradecer Aqui também A Ana Carolina A Ariane Lidiana Letícia Rose A Yastra Viu, gente Que eu só falo Né Que eu fico só pegando No pé No pé Da Clélia Aqui Do Geilson Do Roberto Da Rebeca Aqui Do Desenrique Do Juan É porque a gente Pega no teu pé também É por isso É isso que está massa Nós estamos fazendo Os nossos papéis Por exemplo Aquela obrigação Né Numa Pense Estamos numa Sexta-feira 15 para as 10 Da noite Numa aula Em que Tem mais de 15 Pessoas Né Então Esses alunos Eles são 10 10 10 É a instituição A avaliação institucional Viu Uma aula dessa É show de bola A gente não tem oportunidade Ainda mais nesse momento Caótico Que a gente está vivendo Não, olha Isso aí é verdade Inclusive eu quero Agradecer publicamente Professor Rogério Porque hoje eu estava desanimado Estava para baixo mesmo Não estava nem afim de participar De aula Estava não afim de fazer nada Aí quando eu postei lá Aquela mensagem Viste Realidade aumentada A imagem Para mim não vai rolar Aí o professor Foi lá no meu privado Montou uma mensagem Aí eu vou Vai vendo o que vai rolar Gente Me deu um ânimo tão grande aqui Essa aula salvou A minha noite Viu Gostei demais Além da gente adquirir conhecimento Ainda levanta A nossa autoestima Obrigado É muito Do professor Rogério Essa sensibilidade Da gente ficar Entendendo Como é que está O contexto de vocês Porque o normal É que muitas vezes A gente dê a aula Do que é confortável E é cômodo Para nós professores Sabe Sendo que o professor Rogério Sempre puxa Da gente Essa questão Da gente ver Quais são As melhores condições Para que vocês Tenham acessibilidade A esse conteúdo Então Foi a partir daí Não foi Rogério Que a gente foi Atrás de saber Quem é que tinha Internet Quem é que tinha Computador Quem é que tinha Celular Quem é que tinha Impressora Quem é que tinha Um celular Com compatibilidade Para o que a gente Estava querendo mostrar O que é que a gente Poderia mostrar Sem depender Desses limitadores Então O G.ilson É um tema Do nosso privado Rogério Constante Sabe A gente sempre Conversa Toda aula Que a gente vai dar Para ti Aí a gente fica Confabulando E aí Como é que a gente Vai fazer Ah professor Estou pensando assim Rogério Rapaz Tu não podia ver Dessa forma Rapaz Converse com ele Veja isso Veja aquilo A gente sempre Vai tentando Arquitetar as coisas Para ficar o melhor Possível Para vocês E por isso A gente pode dizer G.ilson Você está na pista É Estou na pista Pode me chamar No privado Viu Fiquem à vontade Estou na pista Podem vir Pessoal Pessoal Só lembrando Que vão chegar primeiro Até agora Não chegou ninguém Que eu vou ver Quem vai chegar primeiro Não foi nada Largada Pessoal Só lembrando Da avaliação institucional Que vai até o dia 30 Certo Ah é Eu já estou caminhando Essa turma Eu avaliei Que é a melhor turma Que tem Não gente Mas é muito animado Mesmo Estar com vocês Não é brincadeira Olha gente E vocês Essa disciplina Esse conteúdo Não é um conteúdo Assim da forma Que vocês dois Explicaram isso Mostraram pra gente Sabe Em níveis diferentes Nós estamos Todos nessa turma Diferentes E vocês passaram De uma forma Um conteúdo De difícil acesso De difícil compreensão Posso falar por mim E fazer gostar De ainda Querer aprender mais Vocês conseguiram Milagre Muito 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 Massa mesmo E as coisas Que eu aprendi Eu vou testar Tudo aqui Nas minhas férias E que é vontade De teste Espaço Para as pessoas E aquilo Que recebeu De graça De graça Ai gente É isso Então muito obrigado Uma boa noite Aí pra vocês Aproveitem aí Um final de semana Descansem A gente volta Semana que vem Com coisas Muito legais Que a gente vai estar Soltando no grupo Do que é que a gente Vai falar na próxima aula Mas com certeza É uma coisa Bem inovadora Bem atual E que vocês Poucos estão Envolvidos agora Nesse contexto De pandemia Mas que vai Futuramente Quem sabe Até agora mesmo Contribuir muito Para o desenvolvimento Aqui da nossa educação Tá certo Pessoal Valeu Desculpe Tchau professor Tchau Paulo Tchau Valeu Muito obrigado Por tudo Vocês foram demais Obrigado Um abraço a todos E vocês Até a próxima Meu povo Bom final de semana Tchau gente Boa noite Boa noite Tchau 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 Boa noite Tchau pessoal A gravação Tá Tá certo Tchau 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 Obrigado.